Gol e Roque, futebol com inteligência. Bom dia, ouvintes da Gol e Roque Web Rádio. Falamos ao vivo direto dos nossos estúdios para acompanhar o amistoso entre Brasil e Japão. Japão e Brasil que acontece em Lili, no norte da França. A gente não tem tempo, então já vai direto para as escalações das duas equipes que já estão no gramado para este amistoso técnico Tite fazendo alguns experimentos. Começando então pela escalação brasileira aqui em frente ao Japão. Brasil escalado com 1, Alisson. 22, Danilo. 14, Thiago Silva. 4, Gemerson. E 12, Marcelo. Rio de Campo com 5, Casemiro. Linha de 2 pelo centro. 17, Fernandinho. 18, Juliano. Aberto pelo lado direito. 19, William. Pelo lado esquerdo. 10, Neymar. Centroavante é o número 9. Gabriel Jesus, repeteco do Brasil. Alisson, Danilo. Thiago Silva, Gemerson, Marcelo. Casemiro, Fernandinho, Juliano. William, Neymar e Gabriel Jesus. A gente passa daqui a pouco o banco do técnico Tite. Já a equipe do Japão está escalada pelo técnico... Jali Rodzic. Eu já melhoro essa pronúncia daqui a pouco. 1, Kawashima. 19, Sakai. 22, Yoshida. 20, Makino. E 5, Nagatomo. Meio de campo com... Número 16, Yamaguchi. 2, Ideguchi. 17, Acebe. 15, Osako. Ou pode falar Osako, né? Para não ter esse problema de... Carna gargalhada. E 8, Araguchi. Na frente, o centroavante é o número 11, Cubo. Então, repeteco japonês. Kawashima, Sakai, Yoshida, Makino, Nagatomo. Acebe, Yamaguchi, Ideguchi. Osako, Araguchi e Cubo na frente. A arbitragem da partida está a cargo do francês Bastian, que será auxiliado por Zakani e Akete. E agora sim, apesar de ter uma obra bem aqui ao nosso lado, eu passo a bola para ele. Bom dia, Ricardo Gomes. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da GoiRock. Preparando para o amistoso da seleção brasileira, amistoso preparativo, um dos últimos amistosos antes da Copa do Mundo. O penúltimo amistoso antes do fim do ano. O Brasil vai enfrentar a seleção do Japão. Muita expectativa. Tite mexendo no time, Tite dando novas oportunidades e fazendo alguns sets com quem ainda não foi testado. As últimas vagas estão sendo fechadas para a Copa do Mundo da Rússia. A maior vítima, na verdade, do nosso craque Neymar. A seleção japonesa, uma expectativa de um bom jogo. As duas equipes já estão classificadas, as duas equipes estão preparadas para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Uma expectativa muito grande para o jogo. Um bom jogo, provavelmente, aqui na França, entre Brasil e Japão, entre Japão e Brasil. É um grande jogo. A gente está aqui ainda na expectativa. O hino nacional já foi tocado. As duas seleções já estão em campo. Estão com os últimos preparativos para começar o jogo, para a gente começar essa transmissão pela Gol e Rock. Aqui para vocês, ouvintes da Gol e Rock. Quem quiser participar, entrar em contato com a gente pelas nossas mídias sociais, por WhatsApp, Twitter, Facebook. Procure a gente aqui pela Gol e Rock. Entre em contato, participe também da nossa transmissão. Vocês fazem parte da nossa transmissão. Hoje, 10 da manhã, todo mundo acordando cedo. Ou, no meu caso, pelo menos, que hoje não precisaria ter acordado tão cedo se não fosse esse grande jogo do Brasil. Então, aqui um pouco fora do horário comum de jogo para nós brasileiros. Estamos acostumados com o jogo à tarde, no fim de semana, à noite, em dias de semana. Hoje, o Brasil jogando de manhã, jogando na Europa. Um horário diferente, um horário gostoso também. Logo cedo, vocês já curtiram um bom jogo entre Brasil e França aqui com a Gol e Rock. Os times já estão preparados. Os Neymar já estão prontos para dar a saída de bola. Tudo pronto para começar o jogo. Todo mundo já ali arrumado, aguardando autorização para que seja rolada a bola em Lili. Gabriel Jesus agora mais perto da bola. E é dada o início de partida. Bola rolando. Brasil e Japão. Japão e Brasil. A bola já está rolando, já está valendo o jogo aqui na França. O Brasil começa trabalhando a bola atrás. Vem tocando a bola ali de pé em pé entre os zagueiros Thiago Silva e Gemerson. Agora ele abre aqui na direita para Daniel Alves. Daniel volta a bola para Thiago Silva. Volta para Gemerson. O Brasil vai rolando bola de pé em pé. O Japão vai fazer uma marcação. Pressão em cima do Brasil. O Brasil tenta jogar o lançamento para frente para Gabriel de Luz. Bola forte demais. Fica fácil para Kawashima participar pela primeira vez do jogo. Ele segura a bola com a mão. Já manda os seus atacantes para frente. Porque ele vai dar um chutão. Ele repõe a bola de jogo. Jogando a bola para frente. A bola vai chegando perto da linha intermediária do campo. É interceptada pelo Brasil. Domina no peito o William. Deixa a bola com o Neymar. Neymar não consegue o domínio. Recupera a seleção do Japão. O Brasil já toma a bola de volta. Começa mais atrás com o Gemerson. O árbitro já parou ali. Marcou uma irregularidade. Marcou falta favorecendo a equipe japonesa. Na hora de tentar o domínio ali, o Casemiro não conseguiu tentar recuperar a bola. Acabou fazendo falta. Em cima do lateral da seleção japonesa. O árbitro parou. Falta já cobrada. Virou aqui para o outro lado. A bola acabou ficando com a seleção brasileira novamente. Thiago Silva domina atrás. Daniel Alves perde na direita. Ele manda para o Daniel Alves. Daniel Alves tenta sair jogando com o William. O William domina a bola. Chega a marcação em cima dele. Rapidamente chega a seleção do Japão. Tomou a bola. Olha, tentou fazer uma infiltrada. Chegou o Daniel Alves. Chutou, chutou para cima. Thiago Silva vai esperando ela cair. A bola aqui que ninguém tira. Thiago Silva dá de cabeça. A bola vai se perdendo pela linha de fundo. Antes de sair para a linha de fundo. Chega Daniel Alves. Chuta para a lateral. Lateral para a seleção japonesa. Agora a seleção japonesa pronta para cobrar a lateral aqui. A seleção japonesa está ficando mais tempo em campo. Nesse começo do jogo. Estamos chegando aos dois minutos do primeiro tempo. Brasil zero. Japão também zero. Cobrado lateral. O Brasil consegue cortar. Dá um chutão para frente. A bola vai para frente. Bate no jogador japonês. E a bola vai se perdendo novamente. Lateral. Mas agora favorecendo a equipe amarela. Favorecendo a equipe do Brasil. Cobrado lateral. Danilo põe a bola em jogo. Brasil sai jogando. Tocando bola de pé em pé. Ali a bola volta lá atrás com o Jamerson. Jamerson abre para Marcelo. Marcelo domina. Joga para Neymar. Vem a marcação em cima dele. Ele volta atrás com o Jamerson. Jamerson segura a bola. Tem Thiago Silva aberto ali. A bola vai para ele. Thiago Silva joga na frente. Casemiro volta a bola para Danilo. Danilo para o Willian. Willian para Casemiro. Volta a bola de novo para Danilo. Danilo começa tudo de novo ali. O Brasil vai tocando. O Brasil não está conseguindo passar da linha intermediária. A bola cai no pé de Marcelo. O Marcelo tenta fazer uma ligação com o Neymar mais à frente. Neymar bom domínio. Gabriel Jesus passou pedindo. Ele abriu na direita. Olha o Brasil chegando na direita. Bateu. Antes que pudesse chegar no gol. Antes que o Juliano pudesse levar em perigo. Foi interceptado pela zaga japonesa. Quase, quase o Brasil consegue chegar com perigo. Quase o Brasil já consegue o seu primeiro lance de perigo, Rodrigo. É o Brasil que teste uma formação diferente, né? Com o técnico Tite. Pela primeira vez ele não conta com o Renato Augusto e com o Paulinho. O Juliano atuando ali. Vai você agora. Olha, escanteio cobrado. Fechado. Subiu de cabeça ali. Tentou jogar para o meio da área. O Brasil não conseguiu a bola. Volta mais atrás. Volta de novo aqui para o Willian na ponta direita. O Willian domina. Vem a marcação em cima dele. Tem Danilo pedindo. Ele tentou o drible. Perdeu a bola. Vai chutar para frente. Intercepta o Willian. lateral para a seleção japonesa. Sem os dois meio campistas, né? O técnico Tite testa uma formação diferente. Colocando o Juliano e o Fernandinho, os dois centralizados. A dúvida é que fica se o Juliano vai ser aquele um, né? Que o Zagallo tanto gostava de falar. Aquele cara da infiltração. Ou e o Fernandinho vai atuar junto com o Casemiro. Ou se vai manter o esquema ao técnico Tite, que promove muitas mudanças. Lá vem o Marcelo. O Marcelo faz o lançamento longo. Buscando o Willian na ponta direita. O Willian de primeira para dentro da área. Chega, Zagallo. Chega fácil. Yoshida joga a bola para frente. A bola resvala. Volta. Cai aqui o Willian dominando do peito. Vai para a marcação do primeiro. Passou pelo primeiro jogo. No meio para o Juliano. Juliano domina. Chama Neymar para participar do jogo. Não consegue. Interceptado pela seleção japonesa. A bola cai nos pés de Marcelo. Marcelo tem dois em cima dele. Ele carrega a bola. Vai segurando. Não toca para ninguém. Esperou chegar a marcação. A marcação pressionou em cima dele. A bola volta mais atrás. A bola chega no pé de Neymar. Deymar vai para a marcação. Passou o pé em cima da bola. Saiu do gol. O Willian de cabeça. Vai na frente ali. O Willian saiu da área. Teve que ajudar. Teve que ser o líbero ali. Para não deixar que o atacante japonês Ikubo conseguisse ali fazer surpreender o Brasil. Num bom lançamento que pegou a zaga toda de surpresa. Ele saiu sozinho na frente. Ele vai pegar cara a cara se o Willian não se antecipa. E corta de cabeça. A bola veio aqui agora no campo de defesa da seleção japonesa. Perdeu a bola. A bola está com o Brasil. O Brasil domina a bola. Passou o Neymar ali. Tentou jogar a bola entre as pernas. Agora sim. Agora o Juiz marcou. Falta. O Neymar está estirado no chão ali. Passa a mão na perna. Reclama da chegada do jogador japonês. O jogador japonês vai ali. Pede desculpas. O Acebe. O Acebe chega ali. Fala que na verdade não foi nem ele. Quem bateu foi embora. Quem bateu foi o Cubo. Foi embora. E quem ficou foi o Acebe ali pedindo desculpas. Para o Neymar. Falta já cobrada. O Neymar já está de pé. Bola em jogo. Danilo abre para o Willian na direita. O Willian domina a bola. Volta para Danilo. Marcação. Pressão. O japonês não deixa o Brasil trabalhar sossegado. A bola tem que voltar lá atrás com o Thiago Silva. O Thiago Silva domina. Sai jogando pelo meio de campo com o Fernandinho. Fernandinho abre para Casemiro. Casemiro segura a bola. Volta atrás ali. O Japão pressiona. O Brasil tem que usar bastante seus jogueiros. Gerson. Gerson volta a bola para Gerson que abre para Marcelo. Marcelo tenta fazer uma tabela. Tocou. Recebeu o Marcelo novamente. Vai passando pela Enzinha mediária. Olha o Brasil chegando perto do gol. Pé de toque em toque. Na triangulação. Boa bola do Brasil. Olha o Brasil dentro da área. Olha a chance. Novamente muito bem. Novamente a marcação. Chegou Yoshida ali em cima de Gabriel de Luz que já estava entrando na área. Era uma chance do Brasil de novo. Escanteio novamente para a seleção brasileira. É interessante o Brasil enfrentar um adversário de outra escola recuado, né? Porque o Brasil precisa testar todos os tipos de jogo antes da Copa do Mundo. O Tite que ganhou praticamente tudo, né? Vamos ver. Olha lá. Lá veio o escanteio cobrado para o Neymar. Fechado. Saiu. Deu um tapa na bola Kawashima. A bola vai quase até a linha intermediária. Fica nos pés de William. William domina. Chega a marcação em cima dele. Ele joga a bola para o Marcelo. Marcelo volta a bola mais atrás. De novo o Brasil trabalhando ali com seus zagueiros. Tocando bola de pé em pé. Tentando abrir um buraco. Uma brecha para atacar a seleção japonesa. Faz outro lançamento em profundidade. Procurando novamente o Neymar. Antes dele subir o zagueiro. O Neymar briga. Tem dois ali. Ele acaba não ficando com a bola. Domina a seleção japonesa. Sai jogando com Sakai. Sakai domina a bola. Toca no meio. Tenta fazer uma tabelinha ali. Antes disso chegou o Marcelo. Entrou na frente. Interceptou. Lateral para a equipe japonesa. Chegando aos sete minutos do primeiro tempo. O jogo é bom. O jogo é estudado ainda. Ninguém teve chance de gol. Mas as duas seleções estão bem distribuídas. Jogando bem em campo. Não deixando que a outra seleção consiga produzir muito. O Japão quase surpreendeu o Brasil. No lance em profundidade. O Brasil chegou com o Juliano. Com um bom chute. Mas foi interceptado. O jogo corrido aqui na França. O jogo corrido aqui em Lille na França. O Brasil tem zero. O Japão também tem zero no placar. Agora a gente teve um probleminha aqui. O árbitro parou o jogo. Vai correndo ali em direção ao banco de reservas das duas seleções. Não sei se ele vai conversar com o Tite. Não sei o que está acontecendo ali. O jogo está parado. Ele foi usar o árbitro de vídeo já. Já foi usar ali a tela. Ver o árbitro de vídeo. Rodrigo. É isso? Exatamente. O árbitro de vídeo também já sendo testado nesse amistoso. Visando a utilização na Copa do Mundo. Eu só entendi bem o que ele está procurando. Não aconteceu nada. Não, mas também. Toda vez que tiver que parar ele tem que atravessar o campo inteiro para olhar. E vai ficar difícil isso, hein? Está vendo o lance de escanteio, né? Pelo jeito. Está vendo um agarrando ali. O Fernandinho ali. Dar um ipon no Fernandinho dentro da área ali. O número 22 japonês acabou agarrando o Yoshida. O Fernandinho. Olha isso aí. Nas Olimpíadas. Era ipon, hein? Tinha sido vitória para o japonês. Agora o árbitro vai sinalizando ali que ele olhou a televisão. E marcou o pênalti. Ele está apontando para dentro da área. É pênalti favorecendo a seleção brasileira. Olha o árbitro de vídeo funcionando. Olha o árbitro de vídeo pela primeira vez pela seleção brasileira. Pênalti para a seleção brasileira. E cartão amarelo para o 22 Yoshida da seleção japonesa. Se for bem usado o árbitro de vídeo, vai acabar surtindo efeito como foi agora, né? Porque o árbitro não consegue ver isso. Então alguém deve ter buzinado na orelha dele. E ele viu lá o agarrão do Yoshida escandaloso em cima do Fernandinho. A gente só espera que esse árbitro de vídeo seja melhor utilizado do que foi na Libertadores, né? Naquele River e Danuz, que a arbitragem só deu um pênalti, né? Se tivesse dado os dois, talvez o adversário do Grêmio seria diferente na próxima quarta-feira. E quem vai cobrar é o Neymar, né? Neymar com sete gols em três jogos contra o Japão. Maior vítima do nosso craque, Neymar. A esperança do Brasil na Copa. A esperança de talvez o próximo melhor do mundo brasileiro. Neymar arrumou ali, abriu os braços, Kawashima. Neymar pegou distância, olhou para o goleiro, olhou para a bola, esperando a autorização do árbitro. Tudo certo aqui, Neymar. Olha o pênalti favorecendo a seleção brasileira. Nove minutos e quinze segundos. Pode sair o primeiro gol. Neymar correu. Deu a paradinha. Partiu. Bateu. Gol. Gol. É do Brasil. Neymar. Neymar, Neymar, Neymar. É gol do Brasil. Brasil um. Japão zero. Neymar de Bênalti. Foi bola para um lado, goleiro para o outro. Ele não colocou muita força, só deslocou o goleiro. Jogou o Kawashima para um lado. Bola para o outro. Brasil um. Japão zero. Dizem que o Neymar está precisando recuperar a autoestima, né? Porque está brigando muito lá no país São Germão, com o treinador, com alguns companheiros. E não existe adversário melhor do que o Japão, né? Já o oitavo gol do Neymar em quatro confrontos contra a seleção asiática. Incrível, Tite, hein? Já vai encaminhando outra vitória pela seleção brasileira. Acho que fazia tempo que eu não via um treinador com um retrospecto tão bom à frente de uma seleção de ponta. E uma confiança tão grande, não só de jogadores, como de praticamente toda a população brasileira. Todo mundo confia muito no trabalho do técnico Tite. Muito bem aprovado por todos para ser o técnico da seleção, o homem que pode levar o Brasil para a Copa e trazer mais um caneco aqui para as terras tupiriquins. E o Japão já saiu ali com a bola, já está a bola rolando depois do gol. O Japão agora vai tocando a bola de pé em pé, vai ficando mais um campo de ataque, o Brasil chega pressionando. Tenta a marcação forte ali, chega três em cima do lateral japonês em cima do Yamaguchi. Ele acabou chutando a bola ali, pegando a bola de volta. Lateral para a seleção japonesa. Tem pressa, tenta jogar a bola mais à frente, sobe o Marcelo para tentar evitar ali. E a bola acabou saindo lateral para a seleção brasileira. O japonês não reclamou, porque a bola nem chegou a entrar em campo ali, né, Rodrigo? E a gente fala do Brasil, que o time está redondinho, mas eu sempre gosto de frisar. Esse time ainda não tem o Douglas Costa, o Tite não testou o Douglas Costa, que hoje está no banco de reservas, né? Vai você. E olha a seleção japonesa, tentou passar por três ali, chegou a marcação, a bola sobrou, vai chutar. Chegou dividindo com o Juliano ali, o número 15. O Osaku chegou chutando, chutando tudo ali. Não conseguiu finalizar diretamente para o gol de Alisson, não conseguiu levar perigo para o gol de Alisson. Graças à boa marcação da seleção brasileira, o Brasil vai pressionando, vai apertando. Não deixa o Japão crescer. Juliano chegou marcando, ele acabou chutando para fora, não bateu em ninguém. Tiro de meta para a seleção brasileira, já cobrado. A bola vai pegando no pé de Fernandinho, japonês aperta. O Brasil não consegue passar da linha intermediária. A bola no pé de Casimiro. Casimiro abre na direita ali, tentando o Juliano. Juliano de cabeça para Danilo. Danilo domina, já chega a marcação em cima dele. Ele joga no meio para Gabriel Jesus. Gabriel Jesus abre para o Willian na ponta direita. Ele é o capitão da seleção hoje. Volta para Gabriel Jesus. Tocou de novo para o Willian. Boa triangulação dos dois. Willian vai no meio. Abre em profundidade na esquerda para Neymar. Neymar sozinho vai dominar a bola. Agora vai chegar na marcação de Sacai em cima dele. Neymar olhou, encarou a marcação dentro da área. Para o Willian no meio da área, a bola passou por ele. Caiu no pé de Juliano. Juliano volta a bola mais atrás um pouco. Volta a bola ali para Fernandinho. Voltou todo mundo, chutou. O Brasil chutou fraco, chutou fraco, chutou. Fácil para a defesa de Kawashima. O Brasil conseguiu passar de casa. Emílio tentou arriscar de primeira, de fora da área. Mas não pegou muito bem na bola. A defesa fácil para o goleiro japonês. O time japonês que é bem obediente taticamente. Mas é aquela velha questão. Falta qualidade, falta improvisação. E com um time tão bem postado como é o brasileiro, vai ser difícil do Japão conseguir vencer a boa defesa do técnico Tite. Chutão para a frente do goleiro japonês. Subiu ali Danilo para buscar de cabeça. Tem toda uma disputa. Acabou encurtando a bola. A bola se perde para a linha lateral. Lateral, favorecendo a equipe japonesa. Nagamoto vai colocar a bola novamente em campo, novamente na disputa. Aqui, o Brasil vai ganhando. Vamos chegando a 12 minutos. 30 segundos do primeiro tempo. O Brasil tem um. O Japão tem zero. A bola cobrada. Volta lá atrás. A bola com o time japonês. Vai tocando a bola de pé em pé. A bola cai de novo no pé de Nagatomo. Pega o Willi ali, pressiona, tira a bola. Mas a bola se perde novamente. Outro arremesso lateral para a equipe japonesa. Nagatomo vai pôr de novo a bola em campo ali. Osaka perde a bola. Osaka perde a bola ali para ele. E acabou deixando o verdadeiro lateral ali para o Nagatomo cobrar. Ele olha para dentro da área, procura alguém. Não apareceu ninguém. Ele cobra atrás. Volta a bola lá atrás com o Makino. O zagueiro está na linha intermediária. O Japão está querendo atacar o Brasil. Mas o Japão está querendo surpreender a boa equipe brasileira. Que está muito bem distribuída, muito bem postada. Faz um lançamento em profundidade. O Japão domina a bola da ponta direita ali. Já subiu a bandeira. Parou. Não está valendo mais nada. Parou, parou, parou. Subiu a bandeira. Interrompendo o ataque da seleção japonesa. Marcelo já ficou com a bola ali. Vai cobrar rapidamente o impedimento. Colocando a bola em jogo. Já vem a seleção brasileira. Toca a bola de pé em pé. Tenta tocar ali. Tomou a seleção japonesa. Olha lá. Em profundidade. Bom lançamento ali. Deu um toquinho por cima. Sentou surpreender todo mundo. O Brasil reclama de um impedimento. O juiz não marcou. A bola está de novo com a seleção brasileira no pé de Marcelo. Já tem dois em cima dele. O Brasil está sendo muito apertado. Muito bem marcado na saída de bola. Tentou sair tocando de bola de pé em pé ali. Marcelo jogou para o meio para Fernandinho. Antes disso a bola já tinha saído. Lateral novamente favorecendo a seleção japonesa. Sakai vai colocar a bola novamente em campo. O Japão é todo ataque. O Brasil está na defesa. O Brasil está apertado. O Brasil não está conseguindo progredir. Lá vem Sakai. Cobrou. Colocou praticamente dentro da área. Olha o Japão chegando dentro da área. Antes de todo mundo. Chegou a boa marcação ali. Colocou para fora. Ajudando a defesa. O atacante brasileiro Neymar. Chegou ali não deixando que o Japão conseguisse chegar em profundidade. Provavelmente ali o Ideguchi jogaria a bola para dentro da área. Tentando surpreender todo mundo. Antes disso ele já foi muito bem marcado. Não conseguiu. Mas teve escanteio que será cobrado pela seleção japonesa. Escanteio favorecendo o Japão. Quando chegamos a 14 minutos, 20 segundos. Quase 15 no primeiro tempo. Brasil 1. Japão 0. E lá vai a equipe japonesa. Pega a distância. Vai cobrar a bola para dentro da área. Cobrou, cobrou. Fraco, cobrou. Fraquinho ali. Gabriel Jesus que fazia a marcação no primeiro pau. Tocou de cabeça. A bola se perde na lateral. Lateral favorecendo a equipe japonesa. Muitos laterais para o Japão no começo do jogo. O Japão está pressionando. O Japão é todo ataque contra o Brasil. O Japão vem com o Ideguchi. Ideguchi lateral. Recebe de novo. Tenta fazer um cruzamento dentro da área. E a bola acabou ficando no peito do jogador japonês. Ele vai brigar e é interceptado. Chega Casimir. Puxa a bola. Sai com muita calma. Tenta fazer o cruzamento ali no meio para Gabriel Jesus. A bola cai no peito de Gabriel Jesus. Ele domina. Joga a bola para o Willian. O Willian já passou pelo primeiro marcador. Chega outro marcador em cima dele. Ele joga no meio para o Juliano. Juliano segura a bola. Abre na direita. Olha o Brasil chegando no ataque com o Danilo. O Danilo não conseguiu dominar muito bem a bola, mas ainda ficou com ela. Faz o cruzamento dentro da área. Subiu de cabeça ali. Não conseguiu dominar nem mais. Gabriel Jesus pegou. Chegou. Marcação em cima dele. Ele falou. Opa! 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 É pênalti para o Brasil mais uma vez. É o segundo ali em cima do Gabriel Jesus. Agora a seleção japonesa fica indignada, hein? O árbitro apontou para o meio da área. Apontou para o círculo do pênalti. Em menos de 20 minutos do primeiro tempo, o Brasil tem o segundo pênalti. Neymar tentou o domínio. A bola bateu quase que no queixo quando o Gabriel Jesus foi fazer o domínio. Chegou o número 16 do Japão. Chegou o jogador ali fazendo falta, parando tudo ali. O Yamaguchi em cima de Gabriel Jesus. Esse, sinceramente, eu não sei se eu marcaria. É muita reclamação. Todo mundo querendo ali. Mas está marcado. Apontou para a calma ali. Mais um pênalti para a seleção brasileira. Olha que surpreendente, hein? O Brasil já vai começar com dois perdos. E se o Neymar já tem a maior vítima no Japão, ele já vai começar com a chance de fazer dois logo cedo aqui contra o Japão. Mais um pênalti marcado para a seleção brasileira. O Brasil estava sendo pressionado quando chegou no ataque dentro da área. Pegaram o menino Gabriel Jesus. Ele derrubou ele. O árbitro marcou. Pênalti para a seleção brasileira. E Yamaguchi abre a Kawashima. Já está pronto para a defesa. E Neymar pronto para o gol. Neymar já está posicionado esperando a autorização do árbitro. O árbitro cuida para que ninguém invada. Autorizou. Lá vem Neymar. Vai correr. Tem aquela tradicional paradinha. Chegou. Neymar bateu. Pegou. Kawashima. Bela defesa. Foi no canto direito. Dessa vez o Neymar trocou o campo. Trocou o canto tentando surpreender o goleiro japonês. Ele pulou. Ele chegou na bola facilmente. Ele caiu a chima. Não. Sem força. Neymar bateu. Não muito forte. Bateu no canto ali. Tentando enganar o goleiro. Que foi muito bem. Se jogou na bola. Defesa de Kawashima. Pegou o pênalti. O Brasil perdeu um pênalti. Fez um de pênalti. Perdeu outro. O escanteio para a seleção brasileira. Bateu fechado ali. Tentou Casemiro encostar na bola. A bola acabou não ficando para ninguém. Voltou para Marcelo de primeira. Gool! É do Brasil! O Marcelo! Um golaço de Marcelo! Um golaço do lateral esquerdo do Brasil e do Real Madrid. Marcelo na entrada da área. Perto da meia lua. Pegou de primeira. Um tiraço de primeira de fora da área. Sem chances para o goleiro. Kawashima que tinha acabado de fazer a defesa do pênalti de Neymar. Ele foi buscar ali. Não chegou na bola. Um golaço. O Brasil tem dois. A seleção japonesa tem zero, Rodrigo! E o Japão está sendo um sparring fácil demais para o técnico Tite queria. Em menos de 20 minutos já faz 2x0. Dois pênaltis a favor. O Brasil pode fazer até uma goleada histórica dependendo da situação aí. Porque enfrenta muita facilidade. O time japonês sobe bastante a marcação. Tenta pressionar a saída de bola brasileira. Mas atrás ali no um contra um está difícil para os asiáticos. O Brasil com tranquilidade 2x0. O Brasil abre 2x0 com menos de 20 minutos do primeiro tempo. Já teve dois pênaltis favorecendo a seleção brasileira. Um Neymar converteu. O outro goleiro. Kawashima defendeu. Mas ali a bola acabou saindo para o escanteio. E o goleiro foi castigado. Ele pegou o pênalti. E na sobra do escanteio. No rebote do escanteio. Uma bela patada. Um belo chute do lateral. Marcelo pegou de primeira. Indefensável. O Brasil tem dois. O Japão tem zero. E Lili na França. A bola está rolando. A bola está novamente com o Jamerson. Jamerson toca a bola para o autor do segundo gol. Marcelo. Marcelo domina. Tenta a chave do Neymar. Chega 2x0 na marcação. Neymar perde falta. O Juiz parou. Marcou falta. A favorecer da seleção brasileira. O Japão reclama muito ali. Não concorda com a falta. O Brasil cobra rápido. A bola está com o Juliano no meio. Juliano procura o Willian. Willian recebe. Devolve para o Juliano. Juliano abre a direita para Danilo. Pede de novo o Juliano para receber. A bola acaba chegando nos pés de Willian. O Willian tem Casemiro. A bola vai para ele. Casemiro domina. Tem Fernandinho aberto. Ele volta mais atrás para o Jamerson. Jamerson domina. Marcelo pediu na esquerda. Fernandinho no meio. Ele deixa a bola com o Fernandinho. Fernandinho vai para a marcação de dois ali. Toga a bola no meio para Gabriel Jesus. Sem taxar Neymar. A bola bate em todo mundo. Sobrou Neymar na marcação de dois. Não conseguiu passar. Gabriel Jesus vai apertar o goleiro. Kawashima dá um chutão para frente. Resolve não correr risco com a chegada do centroavante brasileiro. com a chegada de Gabriel Jesus. Jogou a bola para frente. A bola acabou batendo ali. Lateral favorecendo a seleção japonesa aqui na França. E está interessante até o momento esse posicionamento do Fernandinho. Ele está fazendo muito do que o Renato Augusto faz. Então o Tite realmente já achou uma reserva para o meio campista que joga no futebol chinês. Porque ele acaba voltando bastante. Às vezes parece até que ele faz uma dupla de volantes com o Casemiro. Mas ele sempre volta para armar o jogo de trás. Então o Tite também já acha uma escapatória para o jogo difícil. Que os meias não estão funcionando. Talvez colocar um Fernandinho. Não tenho o que falar do trabalho do Tite. É perfeito até nisso. Ele já consegue achar as alternativas. No lançamento procurando o Neymar. O Neymar domina tentou encobrir o goleiro ali. Acabou batendo muito mal. Desculpa. Pode terminar, Rodrigo. Não, não. Era isso. Porque ele já conseguiu achar alternativas para o Brasil. Restando mais de seis meses ainda para a Copa do Mundo. E o que você acha? Estão falando muito do Fernandinho. Tem ele ser testado na seleção. Tem o lugar do Juliano. Muita gente fala que o Hernandinho está realmente se destacando no futebol brasileiro. Que ele poderia ter uma chance com o técnico Tite. Você concorda com isso, Rodrigo? Eu até comentei sobre isso na transmissão de ontem. No empate de São Paulo com a Chapecoense. O Hernandinho é um jogador lento. Então ele vai funcionar, por exemplo, para enfrentar uma seleção na primeira fase. Um time mais fraco como o Japão. Um mão dura da vida. A Austrália. Porque ele consegue carregar a bola de trás. Agora para um jogo mais complicado. Que precisa de reposição rápida. O Hernandes é meio lento. Ele não vai conseguir acompanhar o meio campista adversário. Se pegar uma Alemanha, uma França, por exemplo. Então eu vejo com muitas ressalvas o Hernandes. Apesar de ele estar fazendo por merecer. Mas nesse esquema do Tite. Eu não vejo muito bem encaixado. O Hernandes vem fazendo a diferença no São Paulo. Mas é que nem você falou anteriormente. Quem vai questionar o trabalho do Tite. Tudo que o homem faz está dando certo. Eu estava em uma fase excepcional. O técnico da seleção brasileira. O técnico do Brasil. O Tite. Até pegando o paralelo do jogo de ontem do São Paulo mesmo. Porque o Hernandes fez grandes jogos contra Flamengo. Contra Santos recentemente. Contra times que jogavam aberto. E o Brasil não vai pegar um adversário que vai se lançar. Todo mundo respeita a seleção brasileira. Exatamente. E ontem o Hernandes teve dificuldade. Ele não jogou bem ontem o meio campista São Paulino. E hoje contra o Japão é um exemplo. O Chapecoense fez a mesma coisa. Fez uma blitz ali. Para defesa São Paulina. Do mesmo jeito que o Japão está fazendo. E o Hernandes não é esse cara cerebral. Ele é um volante que chega muito bem no ataque. E não um meio campista que sabe trabalhar atrás. Como é o caso do Renato Augusto. O que eu acho que o Hernandes. Até na época que ele estava no São Paulo. E quando ele apareceu muito bem. Eu acho que um dos grandes erros dele. Foi tentar ser mais meio campista do que um volante. Porque ele sempre foi um ótimo volante que sai para o ataque. E ele. Deve uma hora ali. Que ele achou que ele era o 10 do São Paulo. Mesmo que ele tinha que armar tudo. Eu acho que ele acabou perdendo espaço na seleção brasileira. Inclusive por causa disso. Porque enquanto ele era um volante que chegava de surpresa. Ele estava tendo muitas chances na seleção brasileira. E até porque era aquele velho esquema. Três zagueiros, dois volantes. Então ele era aquele volante que chegava a mais. Até porque o Richarlison era o caneludo. O que faz o Paulinho hoje na seleção. É um pouco diferente. Porque o Paulinho é aquele cara que chega de surpresa. O Hernandes não. Vai você aí para o Japão. O Japão ali recupera a bola. Uma saída muito mal do Alisson ali. Agora já chegou a seleção brasileira. Conseguiu recompor a zaga ali. Fez um paredão. Não deixou que o Japão ameaçasse a Alisson. Agora vai chegando pela direita o Japão. Vai tentar o cruzamento. De gol de carrinho. O Brasil não deixando o cruzamento. Ali a bola acabou saindo. Lateral. Favorecendo a seleção brasileira. Só para completar então a questão do Hernandes. Ele é aquele cara que ele chega com a bola dominada. Ele não é a surpresa. Ele é o time... Ele seria o antigo Kaká. Que já chega dominando a bola para chegar... Finalizando de frente. Então por isso que vendo bem esse esquema do Tite eu não consigo enxergar ele. Lateral cobrado. O Marcelo cobrou. Já chegou. O Japão não dá espaço para o Brasil. Cobrou a lateral. Já tinha um marcando em cima ali quem ia receber a bola. O outro marcando a possibilidade de toque. Acabou sendo esperto da seleção brasileira. Jogando usando o corpo do japonês ali. A bola vai se perdendo pela linha de fundo. É tiro de meta para o Alisson colocar a bola em jogo. Tiro de meta favorecendo a seleção brasileira. Alisson cobra procurando o William. Antes do William subir o japonês ali. Ganhou a bola de cabeça. A bola bateu. Vai ficando para o Danilo disputar. Danilo chegou por baixo. Bateu na bola. A bola vai para o meio de campo. Todo mundo disputando ali. A bola volta lá atrás. Facilmente para a zaga japonesa. Facilmente o Japão tocando a bola de pé em pé. A bola está com Yoshida. Yoshida toca a bola no meio. O Japão vai tentando achar espaço. O Brasil quase que todo do meio para trás também. Não deixa que o Japão tenha facilidade no toque de bola. Consegue atrapalhar ali. Lateral favorecendo a seleção brasileira. Que Danilo vai colocar na bola em jogo. Ele volta a bola com o Thiago Silva. O Thiago Silva mais atrás ainda com o Alisson. Alisson tem os zagueiros abertos para trocar a bola. Ele está jogando ali com o zagueiro. A bola chega no pé de Fernandinho. O Brasil agora vai gastando tempo. Vai esperando uma nova oportunidade de chegar perto da área. Porque às vezes que chegou perto da área nesse primeiro tempo. Praticamente de quatro ou três vezes no máximo que o Brasil chegou. O Juiz marcou o pênalti. Numa dessas teve um escanteio que no rebote o Marcelo fez um lindo gol para a seleção brasileira. 26 minutos, 30 segundos do primeiro tempo. Brasil 2, Japão 0. Mais uma cara de treino tático. Porque eu acho que o treinador pede no treino. Pessoal, avança a marcação para a gente testar a nossa saída de bola. É o que está acontecendo com o Japão. Porque o Brasil, quando tem a pós de bola, vai tocando ali na defesa. Sem muita preocupação. Então, aquilo de teste, realmente hoje é um teste. Não é um jogo oficial que fala, não, amistoso, não tem nada de amistoso. Tem que entrar com sangue nos olhos. Mas de hoje, nada disso. As duas equipes se respeitando bastante. Sem violência. E muito tático, que nem o Rodrigo destacou aqui. Todo mundo tocando a bola muito de pé em pé. Procurando os espaços. E o Brasil levando a melhor. O Brasil já teve dois. Neymar e Marcelo marcaram favorecendo a seleção brasileira. Agora o Japão, quem está no ataque. Novo lateral para a seleção do Japão. Ele procura alguém para tocar. Não aparece ninguém. Todo mundo marcado. O Brasil marca bem. Ele acaba ficando sem opção. Joga a bola antes do jogador japonês. Chega. Casimiro, corta a bola. A bola acaba caindo de novo para a seleção japonesa. Domina a bola. Sai jogando ali o Nagamoto. Volta a bola mais atrás para o Takino. Takino segura. Joga no meio. Recebe de novo. Agora o Nagamoto perde de novo a bola ali. A bola vai de novo para a seleção japonesa de pé em pé. Passa pela linha intermediária. Agora faz uma jogada invertida. Da esquerda para a direita. A seleção japonesa. Vai chegando na marcação o Fernandinho. Antes que ele chegue, o Japão tenta fazer uma tabela. Toca a bola. Ali vai chegando o Neymar para ajudar na marcação. O Japão vai tocando. Vai ter que começar tudo novamente aqui no meio de campo. Quase que na linha central o Japão. Já abriu na ponta esquerda pedindo a bola o Nagamoto. Ele resolveu ir pelo meio. Chegou ali a marcação. Casimiro em cima dele. Parou. Marcou. Falta perigosa. Falta perto da área. Favorecendo o Japão ali. Já marcou o árbitro. O árbitro falta para o Japão. Uma falta muito perto da área. Falta perigosa para o goleiro Alisson. O Casimiro chegou. Chegou por trás. Realmente fazendo falta. Ele mesmo reconheceu. Cumprimentou ali o jogador japonês. Pediu desculpa. Não foi uma falta muito forte. Nada que pudesse machucar. Mas é uma falta que leva muito perigo para a seleção brasileira. E o zagueirão Yoshida que está na cobrança dele. Que foi o autor daquele pênalti marcado pelo vídeo. O time do japonês que, pelo menos agora, é mais experimentado na Europa. São jogadores que atuam fora do país. Então, sinceramente, eu esperava uma equipe asiática muito melhor do que está se apresentando. Principalmente ali pelo Birojus, treinando a equipe. Primeira experiência dele como técnico de seleções. Primeira experiência ali. Ele já pode chegar bem na Copa com a seleção japonesa. Mas hoje, realmente, o Japão não está levando muito perigo. Está fazendo uma marcação adiantada. Não deixando o Brasil evoluir muito fácil no jogo. Mas ele não está levando muito perigo para o gol de Alisson. A falta já está autorizada. Yoshida está perto da bola. Ele mesmo correu. Partiu. Bateu na trave! Quase, quase chegou ali a seleção japonesa. Quase que ela consegue assustar o Alisson. A bola foi, explodiu na travessão. O Alisson pulou. Não chegou na bola, mas também ela acabou indo um pouco acima da meta dele. Bateu na trave, explodiu o Japão. Teve uma grande chance. Falta muito bem, clovada. Quase, quase o Yoshida faz o primeiro do Japão. E lá, viu o Japão? Cruzamento rasteiro, passou por todo mundo. Bateu ali na saga brasileira, subiu. Chegou o Danilo de cabeça, tocou a bola para o Willian. O Willian abre para o Fernandinho. O Fernandinho abre na ponta esquerda para o Neymar. O Neymar domina, chega a dois na marcação. Ele vai botar a bola um pouco mais atrás para o Marcelo. Antes que o Marcelo pegasse, o Neymar acabou completando um drible da vaca ali. Voltou a bola mais atrás. A bola vai ficando com o Thiago Silva. O Thiago Silva domina. Tem ele, tem o Jemerson. Ele abre na direita para o Danilo. O Danilo tem o Willian um pouco mais adiantado. Resolve botar a bola com o Juliano. Juliano volta a bola para o Danilo novamente, que começa mais atrás. Tocando de pé em pé o Brasil. Agora a bola está com o Jemerson. O Jemerson tem o Marcelo mais à esquerda. A bola vai para ele. O Marcelo domina a bola. Tenta jogar a bola em profundidade, procurando o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus domina. Chega a marcação em cima dele. Toma a bola. A bola cai no pé de Neymar. Neymar segura a bola. Tem dois na marcação. Ele volta para o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus vai enfrentar a marcação. Olha lá. Olha para cá. Segura a bola. Passa o pé em cima da bola. E começa com o Marcelo um pouco mais atrás. Quase que na linha intermediária de campo. Com o Thiago Silva novamente. O Thiago Silva tem o Danilo aberto. A bola vai para ele. Ele vai procurar o William. Tentou em profundidade. Ele acabou sendo interceptado pela zaga japonesa. Agora a bola está com o Japão, que vai sair tocando a bola de pé em pé. Aqui pelos zagueiros, novamente, bola do Japão. Talvez pela pressão que o Japão faça, o Brasil joga bem espaçado as duas linhas. A defesa e a meio campista dos atacantes. E com isso falta a maior participação do Juliano. Ou talvez do William, do Neymar, caíram um pouco mais por dentro. Porque senão assim o jogo vai ficar morto. O Brasil tocando bola na defesa. E o Japão pressionando ali e tentando roubar alguma bola. Porque o Brasil já não tem mais ambição na partida. Já vence tranquilamente por 2x0. O Brasil está do jeito que ele... É, do jeito que talvez nem o próprio Brasil esperasse. Menos de 20 minutos o Brasil já tinha feito 2x0. Agora a obrigação é toda da equipe japonesa de procurar o placar. O Brasil fica procurando uma brecha para tentar chegar o mais perto do gol possível. A bola sai de novo ali com a zaga brasileira. Novamente bola de pé em pé. Agora vai jogando ali tentando achar o Gabriel Jesus. Ele domina a bola. Chega a marcação em cima dele. Derrubou. Falta favorecendo a equipe brasileira. Falta para o Brasil. Perto da linha que divide o gramado. Ainda sobre essa experiência japonesa. De atuar já há algum tempo em grandes times da Europa. O próprio Yoshida. Que agora cobrou a falta na trave. Ele já joga desde 2010 em futebol europeu. Passou pelo Holanda. Agora há 3 temporadas ele já é titular do Southampton. Um time de uma grande liga inglesa. Então ele já está acostumado a enfrentar grandes times. Como todos os grandes atletas japoneses. E acho que a cara mais conhecida é o capitão Nagatomo. Lateral da Inter de Milão. E lá vem o Willian. O Willian vai dominando a bola. Ele sai da direita para a esquerda. Tentou passar no meio de dois ali. Chegou o carrinho por baixo. O juiz mandou continuar. Falou que nada aconteceu. Bola para a equipe japonesa. O Juliano chega na marcação. Antes que ele chegue e sai tocando o Japão de pé em pé. Tenta fazer um somente de profundidade. Bola muito forte. Bola fácil para o goleiro. O Alisson que segura ali. Vai colocar a bola novamente de jogo para a equipe brasileira. Ele sai jogando com o Thiago Silva. O Thiago Silva deixa a bola com o Casemiro. Ele segura a bola ali. Tem Danilo aberto. Ele resolve jogar com o Gabriel Jesus. Ele domina. O Willian agora está mais no meio. O Gabriel Jesus aberto na ponta direita. Ele puxa a bola para trás. Volta jogando a bola no meio para o Casemiro. O Casemiro para o Fernandinho. Fernandinho para o Neymar. O Neymar para... Opa! Neymar tocou curto ali. Levantaram o Gabriel Jesus. Levantaram o menino ali. O menino vem apanhando bastante. No que ele dominou. Chegou por trás ali o Yoshida. Pegou o atacante brasileiro ali. Que está sentindo dor. Que está reclamando ali, Rodrigo. Yoshida de novo. Ele já tem cartão amarelo pelo pênalti. Ele vai correr o risco de ser expulso. Logo no primeiro tempo. Em um jogo amistoso. E você já vê a diferença do Gabriel Jesus. Pelo trabalho do Guardiola. Ele é um... Agora é um centroavante que ele se movimenta bastante. Se os meio campistas não conseguem rodar a bola. O Gabriel Jesus já sai da sua posição. Para tentar ajudar nessa troca de bola. Para achar um espaço na zaga japonesa. O Gabriel ali já... Ele e o Willian trocaram. A gente viu que o Willian que está sempre aberto aqui pela direita. Acabou indo para o meio de campo. E para o meio do ataque. O Gabriel veio buscar na direita. Depois eles trocaram de posição de novo. E agora o Willian já volta para a sua posição na direita. E olha a bola ali em profundidade. Ele tentando achar o Willian. Acabou sendo forte demais. A bola do Fernandinho se perdendo ali de fundo. Tiro de meta para o Japão cobrar. Tiro de meta para o goleiro. Kawashima colocando a bola em campo. Novamente. Ele pega a distância. Vai cobrar o tiro de meta. Bola chutada para frente. Bola procurando o ataque japonês. Para que o Brasil vai conseguindo até então uma bela vitória nesse primeiro tempo. O Brasil tem dois. O Japão tem zero aos 34 minutos do primeiro tempo na França. Brasil dois. Japão zero. O técnico Tite que trouxe novas caras. Está colocando o Danilo. O Jamerson para jogar. Porque oficialmente o Brasil já está na contagem regressiva para antes do início da Copa do Mundo. Então tem hoje contra o Japão. Na terça-feira contra a Inglaterra. E em março contra a Alemanha. Então o treinador precisa testar esses atletas. Até porque o Danilo não estava sendo convocado no começo. Quem estava jogando ali é o Fagner. Então ele já está ganhando a sua posição. O lateral do Moester City. O Jamerson também. Que hoje não é o jogo perfeito para ele ser testado. Mas também está ganhando a sua chance. Então o técnico Tite tem que aproveitar esses últimos amistosos. Para definir logo essas dúvidas que ele tem para convocar a seleção brasileira. Eu ouvi alguma coisa, Danilo. Não sei se você ouviu também isso. Se isso tem algum fundo de verdade. Que o Corinthians estava pensando em pedir a dispensa do Cássio. Em decorrência da lesão que o Walter sofreu no fim de semana. E o Cássio que não vem sendo testado. Até talvez pelo Tite já conhecer ele. O Corinthians tinha pensado em protocolar hoje um pedido de dispensa do Cássio. Para que ele possa voltar para ajudar a equipe que lidera o Campeonato Nacional. Vai você daqui a pouco comenta. Lá vem o Juliano. Juliano abre na esquerda a bola para Neymar. Neymar tenta tocar de três dedos. Fernandinha passando. Chegou bem a zaga marcando a bola. Só sobrou. Cássio Milo abre na direita para o Willian. O Willian vê Danilo passando. Belo cruzamento do Danilo dentro da área. O Brasil. Gol. É do Brasil. Gabriel Jesus. Uma bela jogada. O Willian dominou. Viu a passagem do lateral. Jogou a bola para o Danilo. Ele cruzou o rasteiro. A bola cruzou toda a grande área. Ninguém chegou nela. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Só teve o trabalho de empurrar. Colocou para dentro. Agora, aqui na França. Contra o Japão. O Brasil tem três. O Japão tem zero. O Gabriel Jesus, acho que se o Tite ficar por um bom tempo na seleção brasileira, ele vai ser um dos maiores artilheiros da história do Brasil, né? Porque a bola chega com ele para ele empurrar para a rede com muita facilidade. Ainda só sobre esse gol que ficou algo que me irrita muito no Neymar. É sempre querer fazer o mais bonito. Você viu. Ele quis fazer o bonito e o Brasil perdeu a bola. Mas o Brasil voltou a rodar a bola. Deixou o Gabriel Jesus. Olha o Gabriel Jesus de novo. Ele dormiu na bola. O Neymar vai passando. Vai pedindo a bola do Neymar no meio. Ele pedalou. Tentou achar o Neymar entre os zagueiros. Ele acabou sendo forte demais. A bola ficou com o goleiro da seleção japonesa. Então, acho que até por isso que eu não confio que o Brasil seja campeão da Copa o ano que vem. Porque vai chegar um jogo difícil. O Neymar, por ser a estrela, vai achar que ele é o dono do jogo. Que ele vai pegar e sozinho ele vai resolver. E já não funcionou em 2014. Então, o Tite, acho que tem que trabalhar um pouco mais com o atacante do Paris Saint-Germain. Para que ele deixe de ser um pouco egoísta e de fazer o mais simples. Porque, quem são os melhores jogadores do mundo hoje? Messi, Cristiano Ronaldo. Que sempre fazem o simples. Eles não gostam de feitar, né? Não tinha necessidade do toque de trezeiro do Neymar. Acabou levando até um pouco de sorte. Que a bola ficou no pé da seleção brasileira. O Willian fez basicamente o que você está falando. O Willian só deu uma roladinha de lado ali para o Danilo. Que vinha chegando na direita. Uma bola fácil que o Danilo cruzou de primeira. E um belo gol da seleção brasileira. Que fez uma troca de passes com o Gabriel Jesus. Fechando no final de toda essa triangulação. De todo esse toque de bola de pé em pé. O Brasil amplia o placar. Brasil 3. Japão 0 aos 37,40. Quase 38 no primeiro tempo. Brasil 3 a 0 em cima da seleção japonesa. Os nossos analistas aqui estão participando com mensagens. O Adriano Garcia dizendo que o Japão está chegando muito duro. Que essa não é a característica do futebol japonês. Mas é uma característica do querido Bilou Jus. Que eu não consigo falar o nome dele ainda. O Halil Hozich. Que é de o time ser mais agressivo como está sendo. De pressionar bastante a marcação. Porque é aquilo. O japonês faz tudo certinho. Tudo que você pedir ele vai fazer. Mas só que precisa de algo a mais. Porque não está dando muito resultado. O Japão não está sendo essa potência mundial. Até consegue fazer bons trabalhos na Ásia. Mas no cenário mundial não consegue chegar em uma fase de mata-mata. De Copa do Mundo. Fazer jogos de igual para igual contra grandes seleções. Então talvez o japonês sendo mais agressivo na marcação. E a chance de roubar a bola no campo defensivo. E chegar até o gol adversário. E o Brasil sai jogando a bola aqui atrás. Antes da linha aqui de vídeo campo. Casemiro joga a bola para Danilo. Danilo recebe e já deixa a bola com o Willian. O Willian domina a bola. Joga mais atrás para Casemiro. Casemiro tenta abrir na lateral esquerda para Marcelo. Marcelo recebe bem a bola. Domina no peito. Vem a marcação em cima dele. Ele segura. Passou pelo marcador. Opa! Na hora que ele já ia em direção à área. Ele acabou sendo levantado. Falta favorecer a seleção brasileira. Falta em cima do lateral. Marcelo. Autor do segundo gol. Dessa manhã. Autor do segundo gol do Brasil. Que vence por 3 a 0. 39 do primeiro tempo. Brasil 3. Japão 0. Falta perigoso. E o Marcelo que ele tem essa liberdade. Porque o Neymar não é aquele jogador de fazer a triangulação. De fazer o 2 a 1. Então ele sempre vai ter essa avenida para avançar. Porque o lateral direito sempre vai estar de olho no Neymar. Então o Marcelo também é algo importante nesse esquema do Tite. E aí o próprio Marcelo para cobrar a falta. O Neymar também está perto da bola. Vai reclamando ali da distância da barreira. O árbitro volta. Conversa com todo mundo. Eu não sei por que que não usam o spray. Uma coisa tão simples e tão útil no futebol. Mas ainda não é utilizado no mundo inteiro. Neymar e Marcelo cobrou para dentro da área. Subiu. A seleção japonesa tirou a bola. A bola volta fácil ali para o time brasileiro. Fica com o Jamerson. O Jamerson toca a bola para o Juliano. O Juliano abre da direita para o William. O William domina a bola. Volta a bola mais atrás. O Brasil vai tocando a bola de pé em pé. Chega a seleção japonesa na marcação. Começa tudo de novo o Brasil. Lá com os zagueiros. De novo tocando a bola de pé em pé. A bola volta para o pé de Marcelo. Que toca com o Jamerson. Recebe de novo ali. Tenta fazer um lançamento em profundidade. Uma boa bola para o Danilo. Ele segura. Vai jogar o Brasil dentro da área. Cruzou. Subiu o Gabriel Jesus. Chegou a marcação ali. Deu um toquinho nele ali. Esse zagueiro japonês aí. Esse Yoshida. Ele gosta de emoção. Já teve dois prontos de marcado. O Gabriel Jesus subiu. Deu um toquinho nas costas ali. Correndo um grande risco. Já que o árbitro gosta bastante de marcar falta ali. Mas dessa vez o jogo continuou. Dessa vez nada foi marcado. E a bola está novamente com a seleção japonesa. Que tem falta para cobrar no meio de campo. Sobre a questão do spray. Que você disse que é mais fácil. Mas isso é algo muito brasileiro. Porque o brasileiro não respeita. Se o árbitro demarcou ali. O brasileiro vai avançar. Eu lembro quando foi adotado pela primeira vez isso lá na Espanha. Eu estava morando lá por acaso. O pessoal estava indignado porque tinha spray. Porque não precisa de spray. Se o árbitro marcou. O jogador tem que respeitar. Até eu lembro de um comentário. Porque quando o árbitro fez o spray. Acabou indo em cima da chuteira de um dos atletas. E o comentarista ficou abismado com isso. Então a gente fala de spray. Mas o spray é algo brasileiro. Porque o brasileiro não respeita as regras. É coisa da disciplina brasileira. Como o brasileiro está espalhado pelo mundo inteiro. E acaba às vezes tendo muita confusão. Mas realmente. Aqui no Brasil a gente acaba não respeitando muito as regras. E tentando ser sempre o jeitinho brasileiro. E a bola vem com o Danilo. O Brasil vai passando pela linha intermediária. Neymar e Gabriel Jesus pedindo a bola na frente. Ele tentou deixar a bola com o Juliano. Chegou antes do Juliano. Chegou a marcação da equipe japonesa. Interceptou. Ganhou a bola. Abriu na ponta direita. Lá vem a equipe japonesa. Agora o Marcelo na marcação. Faz o cruzamento para dentro da área. Não conseguiu chegar. Não chegou o centroavante. Não chegou o cubo na bola ali. A bola passou direto. Se perdendo pela linha de fundo. Bola para o goleiro Alisson. Colocar em jogo novamente. Alisson está jogando fácil ali. Tocando a bola de pé. A bola cai com o zagueiro brasileiro. Ele segura. Joga a bola para o Fernandinho. O jogo vai ficando parado. O jogo vai ficando morno. O Brasil vai gastando tempo. Já estamos chegando a quase 42. O Brasil acho que... Se o Tite fez uma prevenção otimista. Ele não pensou que ele ia estar ganhando de 3 a 0. No primeiro tempo. Teria dois pênis no mercado. E o Brasil estaria jogando fácil. Tão fácil. Tão fácil assim. Contra a seleção japonesa. O que surpreende é que o Brasil não apertou em algum momento. E vence por 3 a 0. Você vê como a defesa japonesa não consegue pressionar com tanta força. Com tanto afinco a defesa brasileira. Com isso o Brasil já está tendo mais posse de bola. No setor de meio campo nesses últimos minutos. E lá vem o Gabriel Jesus. Ele abre na ponta direita para o Willian. O Willian vai chegar antes dele. Chega a marcação ali por baixo do carrinho. Quase que o Brasil consegue surpreender. Quase que o Brasil encaixa. Mais um bom ataque. E assim os meios já estão participando mais. Já teve aquele gol do Gabriel Jesus. E o Willian sempre pegando na bola. Ele que está sendo chamado por ser esse homem de criação. Apesar de jogar pelo lado direito. O Brasil com o lateral. O Kazemir errou ali. Não conseguiu tocar a bola no meio. A bola caiu no pé do japonês. Os japoneses vêm puxando agora o ataque contra a seleção brasileira. O time todo vai voltando. Marcelo e Fernandes estão na marcação. Estão acompanhando. Não deixando que o jogador progrida com facilidade. Joga a bola no meio de campo. Dominou no meio de dois ali. Chegou. Chegou bem agora ali o Brasil. Recuperou a bola. Sai jogando. Olha o Brasil. Pode abrir um bom contra-ataque. Já abre na direita para o Willian. O Willian tem Gabriel Jesus ao meio. Neymar aberto na esquerda. Ele puxa a bola para o meio de campo. Deixa a bola com o Neymar. Neymar domina. Tem dois na marcação dele. O Willian pedindo a bola mais atrás. Ele segura. Abre na esquerda para Marcelo. Marcelo tem a marcação ali. Ele parou. Agora pensa mais no jogo. Tem o Neymar pedindo. Tem todo mundo ali como opção. O time inteiro do Brasil muito perto. Sem a marcação pressionando da equipe do Japão. Toca a bola no meio. Neymar de calcanhar. Deixou a bola ali. Chegou o Brasil dentro da área. Vai bater. Olha o quarto gol. Que defesaça de Kawashima. Já não valia mais nada. Já tinha sido marcado o impedimento. Mas o Brasil fez uma boa triangulação. Uma boa troca de passe. Neymar conseguiu pegar a bola cara a cara com o goleiro. Deu um tapinha ali procurando o canto esquerdo do goleiro. Que só encostou na bola. A bola se perdeu para ali de fundo. Quase o Brasil faz o quarto. Quase o Neymar faz o segundo. Triangulação porque também contou com a participação no lateral direito do Sakai. No que ele desarmou ali o Neymar. A bola voltou para o Gabriel Jesus. Que deu um tapinha para o brasileiro que foi mais esperto. Mas saiu muito bem do gol com o Kawashima. E já cobrou a bola ali o time do Japão. A bola vai ficando ali. O Marcelo brigando no chão. Deu carrinho. Dois carrinhos. Levantou. Caiu. Bateu na bola lateral para a equipe japonesa. O Japão agora tem um pouco de pressa. Apesar de estar acabando no primeiro tempo ali. Já um pouco frustrado. Com certeza a equipe japonesa que vem perdendo por 3 a 0 aqui na França. Lá 44 minutos do primeiro tempo. O Brasil 3 a 0 em cima do Japão. O Japão chega na linha de fundo. Faz o cruzamento fechado. Chega muito bem ali a zaga. Chega muito bem. Jemerson tira a bola de cabeça. A bola vai ficando no meio de campo. Fácil para a equipe japonesa dominar. Novamente eles vão ter que começar a armação tudo de novo. Na linha que divide o campo. Eles estão tocando a bola de pé em pé. A bola cai no pé de Nagamoto. Nagatomo. Nagatomo não segura a bola. Volta a bola mais atrás. Bola trabalhada com os zagueiros japoneses. Ele roda, roda. Não tem opção. Toca a bola de pé em pé ali os zagueiros japoneses. Sem conseguir progredir muito. Agora sim a bola chega para o lateral. Ele segura a bola. Joga na direita. Dominou. Vai chegando o Fernandinho para fazer a marcação. O Brasil vai fazendo uma marcação ali por área. Não deixando que o Japão agrida muito. Tocou de pé em pé. Fernandinho apertou. Sobrou a bola para o Marcelo. O Marcelo domina. Tenta sair tocando a bola. Olha o Brasil perdeu a bola aí. Quase que o Japão consegue surpreender. O Marcelo tentou sair tocando fácil. Tentou sair jogando com a bola de pé em pé. Ao invés de dar um chute para frente. Quase que ele consegue armar um ataque para a seleção japonesa. Mas a bola acabou sobrando de novo ali para o goleiro. Alisson que põe a bola em jogo. A bola cai no pé de Danilo. Danilo volta a bola atrás para Casemiro. Casemiro volta mais ainda. A bola com o Thiago Silva. Thiago Silva para Jemerson. Jemerson abre na esquerda para o Marcelo. O Marcelo domina a bola. Está esperando o jogo acabar. O Brasil vai ficando ali perto do meio de campo. Aguardando que o árbitro encerre este primeiro tempo. Este ótimo primeiro tempo de Brasil 3. Japão 0. Danilo. Thiago Silva e Danilo vão trocando bola de pé em pé. Danilo volta lá. Vira do outro lado para Jemerson. Jemerson segura a bola. Não chega ninguém. O Japão não passa do meio de campo agora para atacar o Brasil. O Japão que fez uma pressão no começo. Que não deixava o Brasil sair tocando a bola perto da área. Ali já chegava dois, três atacantes para não deixar o Brasil ter a calma. Agora fica todo perto da linha de meio de campo. O Brasil consegue trocar a bola com o zagueiro sem ser pressionado. Praticamente esperando o fim deste primeiro tempo. Agora a bola chega com o Danilo. Chega a marcação em cima dele. Ele toca com o Juliano. Passa para receber. A bola bate no pé de William. Não chega no pé de Danilo. Intercepta a equipe japonesa. William chega, chega rasgando. Toma a bola ali. O japonês caiu. Pediu falta. O juiz não deu nada. Mas a bola acabou sobrando para o time japonês. A bola caiu no pé de Nagatomo. Nagatomo segura. Ele olha para o meio da área ali. Não tem ninguém. Ele acaba tocando a bola no meio de campo de novo. Agora o Brasil chega ali na marcação. Tem jogador caído ali. Acho que o juiz marcou uma falta ali. Novamente. Vamos ver ali o que aconteceu. O jogador número 15 é o Osaku. Pediu falta. O juiz parou. Falta favorecendo a equipe japonesa. O Brasil tem que aproveitar, já que o jogo está decidido, para treinar isso. Para treinar a posse de bola. Treinar a dificuldade. Como tentou. Tudo bem que o William acabou errando o passe. Tentar essas triangulações. Como sair da marcação. Porque se ficar a bola rolando. De um lado para o outro. De um lado para o outro. Acho que não tem um porquê desse amistoso. Fazer um treino coletivo. Que é o que está acontecendo praticamente. Um treino coletivo. Agora o Japão ali tem a chance de cobrar a falta. Provavelmente o último lance desse primeiro tempo. Vai chegando os japoneses ali. Agora chega o Hideguchi. Joga a bola para dentro da área. Olha a equipe japonesa vai chegar. Chegou o Fernandinho. Bateu de cabeça. A bola não saiu ainda. Olha o Japão tem a chance ali. Chegou o Marcelo. Pulou na bola. A bola se perdeu pela linha de fundo. Ali. E o juiz. Vai deixar com a bola espreteia ou não? Ele aponta o centro de campo. Final de primeiro tempo. O Brasil vem ganhando uma ótima vitória nesse primeiro tempo. Com o Neymar, Marcelo e Gabriel Jesus. O Brasil tem 3 a 0 aqui no placar. O Brasil consegue uma ótima vitória parcial. Brasil 3. Japão 0. Primeiro tempo que a gente não tem muito o que falar. Porque o Japão deu dois gols de graça praticamente para o Brasil. Primeiro contou com a ajuda da arbitragem. Lance infantil do Yoshida puxando o Fernandinho. E é interessante porque a partir de agora, esse lance vai rodar o mundo. E os zagueiros que ficam ali na marcação durante o escanteio vão ficar mais espertos. Porque eles sabem que eles podem ser pegos agora se eles ficarem puxando. O Rodrigo da ponte. Esses zagueirão... Um bom exemplo de um zagueiro que gosta de bater muito disfarçadamente. E é um lance totalmente positivo. Ainda bem que aconteceu em um jogo do Brasil. Porque o Brasil tem sempre muita repercussão mundial. O segundo gol, ali após a obra de escanteio. O que eu gostei mesmo foi o terceiro gol. A partir do momento que o Brasil resolveu trocar mais a posse de bola, trocar passes. Rodou de pé em pé até o Gabriel Jesus empurrar para o fundo das redes. Porque ele estava sozinho. Então é positiva essa movimentação. Porque o Willian acabou perdendo a posição de titular. Não é mais... Agora ele é reserva do Felipe Coutinho. O Danilo ainda briga por uma vaga nessa seleção. Então mesmo o Fernandinho também, que não é titular, acabou participando da jogada. Então é o esquema que já está funcionando. Não é como aconteceu no lance do pênalti. Uma individualidade ali do Gabriel Jesus, não. O Neymar que pega a bola e tenta sair driblando. Isso é importante. O brasileiro tem essa malemolência, essa malandragem de tentar o drible. Mas se ele for enquadrado como o Tite está fazendo, isso daí vai dar muito certo. Porque são poucas seleções que tem esse jogador de um contra um. Igual o Brasil tem vários. Você tem o Neymar, o Douglas Costa, que eu sempre falo bastante. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Tem o Gabriel Jesus também, que ele consegue enfrentar no um a um. E são poucas seleções que tem esse jogador do drible. Então estou gostando bastante. Gostei pelo menos, gostei bastante. Estou gostando bastante do trabalho do Tite. Mas esse terceiro gol me agradou bastante. E é isso aí. A gente está aqui acompanhando esse ótimo jogo da Seleção Brasileira. Surpreendente, pelo menos, da minha parte. 3 a 0 para o Brasil. Rodrigo destacou. Eu acho que uma das coisas mais relevantes desse primeiro tempo foi esse árbitro de vídeo. O juiz parou o lance, marcou um pênalti. Uma jogada que a gente costuma ver muito no futebol brasileiro. No futebol mundial. E realmente, se agora começarem a marcar esses puxões e empurrões dentro da área, vai ser pênalti para todo lado. Como diria o outro, o Castrilha lhe deu o joinha. O pessoalzinho falou, apenas que só o Castrilha marca, não é bem assim. É que no Brasil não é marcado. E se realmente for marcado isso no Brasil, vai ter uns 15 pênaltis por jogo. Vai ser realmente mais emocionante aí no futebol brasileiro. Ou então, vamos começar a jogar um pouco mais limpo. Um pouco sem essa malandragem ali de tirar o jogador na hora ali. De não deixar ele subir, não deixar ele cabecear. E vai ter muitos pênaltis no futebol brasileiro, caso isso seja realmente adotado como regra, como padrão para o futebol daqui para frente. Agora são 10 horas e 54 minutos, horário brasileiro de verão. A gente vai fazer uma pequena pausa para tomar uma água. Está cedo ainda, né? Maldito seja quem colocou esse jogo cedo para a gente estar aqui, né? Porque ontem o trabalho só foi terminar lá pelas duas da manhã, com todo o pós de São Paulo e Chapecoense. Mas estamos aqui trazendo o jogo do Brasil para vocês. Então, por isso, vamos... Com um pedido que a gente não conseguiu atender ontem, vamos com o Guns N' Roses. Porque é algo que está me intrigando. Ninguém está comentando sobre aquele gol bizarro que a arbitragem deu para o São Paulo. Eu não vi ninguém discutindo isso. Eu recebi em alguns grupos hoje, mas assim, perto das repercussões que acontecem quando tem um gol do Corinthians, um gol do Flamengo, alguma coisa que já é comprado, todo mundo fala comprado, a arbitragem, vem aqueles memes com o árbitro com a camisa do time. Eu recebi de um ou dois grupos aí, duas pessoas falando e mesmo assim não teve repercussão nenhuma sobre aquele gol bizarro marcado para o São Paulo ontem. Eu falei ontem, eu repito, foi uma das maiores aberrações do futebol brasileiro nos últimos anos e olha que o futebol brasileiro é craque nisso. Então, para brindar isso, como pediram ontem, o Welcome to the Jungle para vocês na Going Rock. Obrigado. 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 E aí 11 horas em ponto, você escutou aí Welcome to the Jungle com Guns N' Roses Esse intervalo, vitória brasileira Por 3 a 0 Nessa data FIFA recheada Ontem acho que só teve um amistoso Mais importante na vitória da Holanda em cima da Escócia Holanda que vai penar Bastante nos próximos anos Vai tentar achar uma seleção que faça A sua história E hoje já tivemos um amistoso terminado A Coreia do Sul vence a Colômbia por 2 a 1 Jogo em andamento China 0, Sérvia 1 Mais tarde, Ucrânia e Eslováquia Bélgica e México, Polônia e Uruguai França e País de Gales O grande jogo, o grande amistoso Inglaterra e Alemanha E Portugal e Arábia Saudita Só que temos jogos importantíssimos Que vai definir as vagas da Copa do Mundo Já tivemos dois ontem A grande vitória, a goleada da Croácia para cima da Grécia A 4 a 1 A Croácia já encaminhando a vaga para o Mundial E aquilo que eu já falei anteriormente Eu não confio mais nessa Croácia Eu nunca mais aposto na Croácia Eu disse duas, mas são três seleções que eu não aposto nunca mais Bélgica, Croácia E a Polônia, porque a Polônia também parece que vai Mas sempre dá uma travada E hoje teremos Suécia e Itália Nada mais, nada menos que Suécia e Itália Duas das principais escolas do futebol mundial A Suécia que não tem jeito Vai acabar ficando para trás Porque não tem nenhum fora de série Os jogadores já não são tão bons quanto antigamente Está surgindo o Fosberg Talvez seja a salvação sueca Mas não tem mais um jogador como o Ibrahimovic E mesmo assim não conseguiu chegar Nas últimas competições mesmo com o Ibra Pelo menos na última Copa do Mundo Como foi eliminada na repescagem E a Itália Como eu já disse ontem Com o Tom Dias A Itália A gente pode bater uns dois dias de papo Conversando direto Ininterruptamente Então Sobre a Itália A gente pode estar fazendo um programa especial A nossa Língua da Bola A gente traz um especialista Durante o nosso ciclo Going Rock também Para ficar debatendo Até essa mudança que aconteceu na última década Com a Espanha se consolidando Como grande potência europeia Muita gente falando de Portugal Do Cristiano Ronaldo Apesar de haver seleção portuguesa ainda fraca A França voltando a ser Uma das grandes seleções Essa mudança que a Alemanha teve Que foi tão positiva Deixando aquele futebol de força Sendo mais esse futebol técnico De toque de bola De jogadores rápidos De infiltração E a Itália que acabou perdendo o seu lugar Entre as potências Pelo menos essa é a minha opinião Não sei a sua, Ricardo Realmente A Itália caiu muito Tanto nos seus campeonatos nacionais Acabam não chamando mais tanta atenção Como é alguns anos atrás E no cenário europeu Tanto de clubes quanto da seleção A Itália está decepcionando bastante Infelizmente Uma dessas duas grandes seleções Eles vão ficar fora Eu fico imaginando também o Ibra Se a Suácia entrasse Agora que ele não está na seleção E ela classificasse para a Copa Como que ia ser O que ele ia falar Porque na última Copa Quando ele ficou de fora Ele falou que a Copa Ele não ia ter graça Porque ele não ia estar na Copa Nessa seleção classificasse Sem ele Eu queria ver se ele ia achar graça Ou não Mas realmente eu concordo com você Eu acho que A chance maior é da Itália Acho que seria uma zebra A Itália ficar de fora E eu realmente também Ficaria triste Até de não ter A seleção italiana Que pode não estar em uma boa fase Mas é a seleção italiana É a tetracampeã mundial Eu gosto que tenham As grandes seleções Na Copa do Mundo A gente espera Quatro anos para ver a Copa Eu gosto contra todo mundo Está certo que a Argentina Eu torci um pouquinho contra Mas é o caso à parte Mas eu não vejo a Itália Com o Barça Paula toda não É isso que eu falo Eu não vejo A questão de favoritismo toda não Só um jeito Você queria dar um recado Lá do Anderson Silva Então é que volta agora No fim de semana O Anderson Já é nesse? Não sei se é nesse ou no outro Mas depois Teve aquele caso Que ele quebrou a perna Depois teve doping Teve tudo Um dos maiores nomes Do MMA brasileiro e mundial Torcer para que Possa ter um final de carreira Que ele está se aproximando Do final de carreira Muito bom Quem sabe a gente Fala mais para frente Sobre MMA também Na Gol e Rock Que fala de todos os esportes É como vocês veem aqui Eu trabalho bastante o dia inteiro Não tenho tempo de ficar Olhando as notícias Às vezes Que é o básico Se for semana que vem Dá para a gente fazer um debate Da volta do Spider Apesar de Eu vou confessar Não sou muito fã de MMA Mas aqui É o espaço democrático Que a gente fala De todos os esportes Realmente Aqui é a rádio Que realmente fala De todos os esportes Não fica um esporte Desapercebido Aqui não tem um esporte Que passe em branco Da Gol e Rock Se você quer saber De qualquer esporte Que tiver notícia Que tiver informações E transmissões Dos principais E dos não principais Saber Mas de todos os esportes Aqui na Gol e Rock A gente cobre tudo Para você Torcer para que em breve A gente volte também Fazer vôlei Basquete A gente já perdeu os finais Do Paulista de handball De basquete De vôlei Já está no meio da Superliga A gente não conseguiu fazer Mas quem sabe Mais para frente A gente volta Com toda essa cobertura Mas amanhã tem rugby Tem amissão da seleção Brasileira de rugby Aqui amanhã A partir do meio dia Com o Luiz Kohli Para quem conhece o rugby Para quem conhece O trabalho do Luiz Kohli Especialista em rugby Acho que o trabalho dele É um dos principais Do Brasil Em jornalismo Porque não é fácil Trabalhar com o rugby Há um tanto tempo assim Ele e o pessoal Do portal do rugby Faz um trabalho excepcional Só voltando então Para os jogos importantes Temos as pescagens mundiais Honduras e Austrália Olha a Austrália Conseguindo se complicar Meu Deus do céu Quem diria a Austrália Podendo ficar fora da Copa E Peru e Nova Zelândia Que eu acho que essa é a grande barbada O Peru Não vai contar com o Guerreiro Mas tem o Farfã Em grande fase Jogando lá na Rússia O Farfã voltou A jogar bem Temos dois jogos também Pelas eliminatórias africanas Já classificada a Nigéria Que caiu no grupo da morte Com Zâmbia Camarões E Argélia E a Nigéria já está classificada E o outro É a África do Sul e Senegal Senegal já pode Se classificar hoje Desde que vença A partida Seria mais uma seleção Classificada E temos alteração Teremos a estreia dele Do galã brasileiro Número 16 Cássio Substitui número 1 Alisson E até deixar para falar Do Cássio Durante o segundo tempo Que você até citou Mas aí eu falo Durante o começo Da etapa final Até para correr Um pouco mais Sobre a ideia do jogo Como o Ederson Vai ser necessário Nessa seleção Mas ele faz a sua estreia Sai do camarote o Cássio Isso significa Que ele vai votar Para o Corinthians É a grande Porque senão Ele não teria entrado No intervalo Então parece que a CBF Acatou o pedido Corintiano E vai começar O segundo tempo Vira 3 Acaba 6 Esse cara Pelo jeito aí A não ser que a seleção japonesa Acorde muito no segundo tempo Eu acredito que isso seja Uma grande tendência E bola Rolando na França Segundo tempo Brasil e Japão Vão jogando Brasil tem 3 O Japão tem 0 O placar no primeiro tempo O placar surpreendente O Brasil conseguiu abrir 3 a 0 de vantagem Teve 2 perdas E já veio o Japão Cruzamento ali Opa Chegou quase que o Japão Já começa com menos De 30 segundos De jogo ali De 30 segundos Dá o trabalho Pro goleiro Cássio Juliano chegou bem por baixo Jogou na bola Tirou a bola Escanteio Para a seleção japonesa Escanteio favorecendo O Japão Boa jogada ali pelo lado esquerdo Parece que era alteração Também na equipe japonesa Tanto que foi o Asano ali Que substituiu o número 11 O Cubo É apenas Cubo Acaba ficando Quase aquele nome Que tem o Osaco Que tem o Osaco Mas esse é apenas Cubo Olha o escanteio cobrado Ali subiu Tira Casemiro Joga a bola A bola vai ficando Quase que no meio de campo O japonês joga de novo A bola para dentro da área Ali Antes disso De cabeça a bola cai para o lateral direito Ele faz o cruzamento A bola passa muito forte E se perde para dentro de fundo Primeiro tiro de meta Do goleiro Cássio Primeira participação Do goleiro Cássio Na seleção brasileira Cássio vai pôr a bola em jogo Ele que estava até agora No melhor camarote Da seleção brasileira Assistiu vários jogos Sentado no banco de reserva Sem participar do jogo Tem a sua primeira oportunidade De jogar com o técnico Tite É o Alisson que está fazendo Por merecer essa convocação Apesar de não achar o Alisson O melhor goleiro brasileiro Eu pelo menos não levaria para a seleção Mas agora que ele está tendo oportunidade Na Roma Ele está mostrando o porquê Dessa confiança Está fazendo uma boa temporada Só que em jogos Como a gente viu O Japão apertando a saída de bola E o Alisson não tem Essa facilidade para jogar com o pé Então a gente pode até ver O Ederson assumir essa posição Até antes da Copa Porque o Ederson sabe jogar melhor Como dizem na Inglaterra Ele tem a qualidade de meio campista Passando Isso vai ajudar bastante Vai o Brasil daqui a pouco Completo O Neymar O Neymar chega a 2 Na marcação em cima dele Passa o pé e a bola Tenta sair da marcação Chegou o terceiro O Neymar não conseguiu Mas chutou a bola Em cima da seleção japonesa A bola caiu com o Marcelo O Marcelo Opa Marcelo fez um giro bonito Passou os dois pés em cima da bola Volta a bola com o Fernandinho O Fernandinho joga a bola de novo Para o Neymar O Neymar adianta um pouco mais A bola para trás Ali não conseguiu segurar A bola ficou com a seleção japonesa Que recuperou a bola Chegando perto da grande área Chega a marcação do James Em cima dele Chutou Cássio participou a primeira vez Cássio cai ali de joelho Encosta na bola A bola se perde Escanteio para a seleção japonesa Escanteio para a seleção japonesa O Japão começa pressionando um pouco mais Acho que o Cássio vai ter um pouco mais de trabalho do que o Wilson teve O Japão pressionando O Japão tentando Pelo menos diminuir A diferença de três gols Da seleção brasileira Lateral cobrado Toca a bola curta ali o Japão Takuma vai tentando aproximar Dentro da área Conseguiu O Brasil interceptou Perdeu a bola A bola já foi ligada para Neymar Neymar vai puxar a marcação Sempre dois em cima dele Neymar deu o drible da vaca Vai pegar a bola na frente Opa Que cometeu o pênalti no primeiro tempo Também jogou a bola na trave ali Quase que ele tomou Libra vaca de Neymar Se recuperou bem Ganhou a bola Chutou a bola para frente A bola já fica com a ligação brasileira Segura a bola ali Tentando tocar de bola de pé em pé Tentou a ligação com o Juliano A bola voltou para o pé de Danilo Agora se ele consegue chegar em Juliano Tem o Willian na ponta pedindo a bola Chega para ele O Willian na marcação em cima dele Passou o pé tendo a bola Segurou Voltou a bola mais atrás Começa tudo de novo a seleção brasileira Bola de pé em pé ali Agora o Juliano segura Casemiro Tem Fernandinho aberto na bola Chega a espécie de Fernandinho Vindo para a esquerda Agora tem Marcelo pedindo Marcelo tocou para Neymar Neymar não conseguiu dominar De novo a bola Mas a bola ficou no pé de Marcelo Marcelo tocou para Fernandinho A bola voltou para Marcelo Marcelo tentou de cabeça Fazer uma triangulação com o Fernandinho ali Não foi bem sucedida A bola foi para Quase que a linha de fundo Chegou Os zagueiros japoneses Tultou a bola para frente A bola caiu no pé Dos zagueiros aqui do Brasil Vai tocando a bola de novo Agora Sem nenhuma pressão Do Japão O Brasil quase na linha intermediária Sem que o Japão Pressione Tem a mais sufoco Opa Mesmo sem pressionar o Brasil Quer surpreender Sai tocando na fogueira ali O Thiago Silva Quase que complica o Germers ali Que deu um chutão para fora Lateral para a seleção japonesa Parece um Brasil um pouco mais preguiçoso Nesse segundo tempo Não pressiona tanto na saída de bola E quando toca a bola Voltou aquele passe para trás Recomeça tudo de novo Só para completar então A questão do goleiro Porque Todas as últimas duas seleções Foram campeãs Bebendo na água do Guardiola A Espanha deixou de lado Todo o esquema do Real Madrid E jogou Como jogava o Barcelona No Guardiola Era a base do Guardiola Assim o Messi A Alemanha também A Alemanha sempre foi a base do Bayern Mas soube aproveitar Tanto que o Lange Acabou jogando como volante Todo o esquema do Guardiola Só que o Manchester City Ele não tem uma base definida De seleção Tem jogadores brasileiros Tem o De Bruyne Que está jogando muito Que é belga Tem o Agüero Também que está jogando Nessa temporada Só que o Brasil Pode ser esse Fator do Guardiola Porque Com o Ederson Sabendo jogar O Brasil ganha também Além de um time seguro Que troca bastante a bola Ganha uma segurança ali Se o jogo está difícil O Brasil ter sempre Essa posse de bola Conseguir rodar bem Mas Infelizmente Acho que o Ederson Ou infelizmente Infelizmente Na verdade isso não importa O Alisson vai ser o goleiro Titular da seleção brasileira O Alisson que eu também Assim como você Não levaria para a seleção Sempre fui muito crítico As convocações dele Mas uma coisa tem que ser dita Sempre que jogou Jogou bem Nunca comprometeu Na seleção brasileira Fico com um pouco Do medo do Júlio César Que também não estava Comprometendo em nada Na seleção brasileira Ele chegou na Copa Foi aquela beleza Mas o Júlio César Nunca foi um goleiro de seguro Mas a seleção Ele jogava até que bem Na seleção Ele não era aquela Coisa Que todo mundo era contra Chegava na seleção Ele jogava bem Ele não estava jogando Em clube nenhum Estava desempregado Na seleção Ele estava indo bem Só que na Copa Ele mostrou quem ele era Ah não O Júlio César Nunca me enganou Nesse época do Flamengo Mas é isso aí O Alisson Provavelmente será O titular Na Copa do Mundo A não ser que realmente O Tite Surpreenda todo mundo O jogo aqui Está meio Xoxo Nesse segundo tempo Os dois times Ficam tocando bola De pé em pé Sem nenhum perigo Agora a seleção Japonês vai tentando Chegar no ataque Toca a bola ali Chegou o Takuma Jogou a bola um pouco mais atrás Vai voltando A marcação brasileira Vai começando a dar uma pressão Um pouco à frente da linha Do meio de campo O Willian chega Danilo também Chega ali Agora a bola jogada em profundidade O Willian vem fazendo a cobertura A bola se perde Linha de fundo Tiro de meta novamente Para o Cássio Colocar a bola de jogo Tiro de meta novamente Favorecendo a seleção brasileira Seria interessante O Tite já fazer Algumas mudanças também A gente sabe que o Neymar Deve estar no contrato Que o Neymar tem que jogar Até como já saiu Em algumas reportagens Que quem compra a partida Escolhe os jogadores Que vão atuar Vai você O escanteio Acabei confundindo aqui Agora E Deguche Ele sai cobrando O escanteio do jeito Que o Rodrigo gosta Cobra para trás Tenta jogada dentro da área De cabeça para o meio do gol Sai o Cássio Sai socando tudo Joga a bola para frente O Juizaparu já marcou Uma irregularidade ali O impedimento Da equipe japonesa Não, mas o Japão Tem um porquê De fazer essa jogada Porque os japoneses Tradicionalmente Não são jogadores altos Então Tem você sair jogando No toque curto Tentar surprender A defesa adversária Não fazer Porque é modismo Toca ali para o outro E o outro já joga a bola na área Curta ainda na primeira trape Como acontece no futebol brasileiro Mas só sobre A gente sabe que o Neymar tem que jogar todos os jogos Por questão de contrato Mas sei lá, rola um pouco o time Coloca o Douglas Costa para jogar Põe o Firmino Testa uma formação diferente Com o Firmino, o Gabriel Jesus, os dois juntos Pode fazer mudanças porque o jogo está decidido E os atletas que estão em campo Não estão correndo muito nesse instante do jogo Realmente o jogo está muito fácil Todo mundo conseguindo tocar bola de pé em pé O Brasil chega fácil na área com o Neymar Agora ele pediu uma falta O juiz mandou continuar, tinha três em cima dele Dificilmente ele conseguiu passar pelos três Apesar de que o Neymar tem essa capacidade Mas hoje não está com essa habilidade toda Parece que depois que fez o 3x0 Ficou bem resolvido para o Brasil E lá vem o Japão de novo pela esquerda Bola em profundidade, domina o atacante japonês Tentou entrar dentro da área, chegou a marcação ali Pediu o pênalti, o juiz mandou continuar Pegou a sobra, bateu Bola para fora, agora já para o árbitro ali E acho que ele vai dar baralho por simulação Tentou forçar a barra ali O jogador japonês, é isso mesmo, não é não Rodrigo? Exatamente, número 8 O Haraguchi Acabou recebendo o cartão amarelo Eu vi que ele forçou, mas não sei Também amistoso, acho que o Arthur agora foi um pouco preciosista De dar cartão amarelo Mas tentou ser um Arthur ali Não foi bem, o número 8 Foi péssimo Acho que ele tem que aprender com o Neymar ali Para você forçar esse tipo de lance Você dobra um pouco mais o joelho Ele acabou caindo como um saco de batata ali E não garantiu Acabou recebendo o cartão amarelo Ele é um ótimo atacante da seleção japonesa O Beiroudjou, isso não tem jeito Esse cara é muito parecido com o Beiroudjou Acho que os mais novos não vão conhecer, né? Mas dá um Google aí Eu não conheço, eu não sei quem é E olha o Neymar vai tentando pegar a bola na marcação Disputa de bola Agora cai o jogador japonês Põe a mão na cabeça Quando tiver sido agredido pelo atacante da seleção brasileira Também não foi para tanto Era uma disputa de bola Ali, acho que na bola mesmo Entre o Neymar e o Sakai É uma condicionada demais O Juiz acabou marcando a falta E eu acho que apenas isso Vamos para o jogo, Sakai Vamos parar aí de tentar segurar De tentar encenar o Japão Vamos jogar Vamos fazer essa bola rolar Vamos ganhar muitos gols ainda nesse segundo tempo Tomara Olha o Neymar ali Eu estou tentando ver aqui O que o Neymar fez nele, né? Não conseguia até agora O Neymar encostou nele ali Colocou a mão na cabeça Ficou duas horas caído Por quê, né? Eu confesso que o Japão precisa de ser Um pouco Malandragem positiva, né? Na hora Uma improvisação Mas não isso, né? O pessoal até citou aqui Que a seleção está sendo mais dura Mas não acaba a falta, né? Isso a gente não quer em nenhum momento E vamos ter árbitro de vídeo Acho que vai Porque está reclamando da agressão, né? Do Neymar Ele vai ver se realmente o Neymar agrediu Ele vai ver não O Neymar até chega a brigar ali Acaba puxando Pegando o rosto do Sakai Mas não foi uma agressão Tá bom que o Sakai não vai jogar na Inglaterra, né? Porque senão não vai dar muito certo Ele achou que isso foi uma agressão Ao ponto de reclamar Para ter árbitro de vídeo Mas isso é um problema Porque o pessoal já conhece o Neymar Do jeito que é Sabe que ele é irritado Que se forçar alguma coisa E que vai marcar ali a arbitragem Com árbitro de vídeo, nada, né? Nada Foi nada Eu sou muito crítico do Neymar Mas dessa vez eu tenho que absolvê-lo, né? Ele deu o cartão amarelo para o Neymar Não, totalmente errado a arbitragem Inacreditável, hein? O Neymar toma muito cartão bobo Por reclamação Às vezes por falta que ele não sabe Que ele não sabe marcar Então ele volta Tudo estabanado Mas dessa vez Realmente foi muito injusto esse cartão Eu acho que Agora ele não foi culpado Não tem cabimento nenhum esse cartão O Sakai ele joga no Olímpico de Marseille Então ele já joga no futebol francês Talvez aprendeu ali Alguma coisa errada Porque na Alemanha ele também jogou Na Alemanha não se pratica isso, né? Não dá para entender agora Já viu o Neymar de novo Agora eles mexeram com o brilho ali Agora é capaz dele querer Opa! Opa! Agora o Neymar pula ali Reclama de um pisão O jogador japonês fala que foi sem querer Que não foi nada demais Mas o Neymar está ali Parece que é a maior dor do mundo agora, hein? Mas é nisso que eu acho que o Neymar precisa aprender Ele é o destaque da seleção brasileira Ele não quer ser o melhor jogador do mundo Se ele receber um amarelo Ele vai ser caçado Só que agora também não aconteceu nada E ele está rolando ali como Se ele tivesse sido agredido Como se ele tivesse levado um tiro Então o Neymar ele precisa amadurecer nesse sentido Tudo bem, apanhar e ficar quieto como mestre É impossível? É impossível Mas sei lá, tenta um pouco Leva na malandragem O pessoal percebeu que ele levou o cartão amarelo Já foi para pegar de novo o Neymar Para ele receber o segundo, ser expulso É aquilo, vai para o drible Não para a simulação Não para tentar forçar o cartão amarelo Agora levou o o deguste Foi merecido pela pancada que ele deu no Neymar Pela falta Porque ele não agrediu o Neymar Pelo menos eu não vi nada demais Foi uma falta realmente Poder ter sido para o cartão amarelo Mas teve que o Neymar pulou tanto ali Tanta dor que ele já levantou E já está tudo certo E vamos ter alteração Vai ter alteração, não vai não, Rodrigo? Duas alterações na seleção brasileira Uma é a entrada do Diego Souza Número 25 Substituindo Número 9, Gabriel Jesus E sinceramente Eu vejo o Diego Souza Como substituto para o Renato Augusto Isso desde a época do Corinthians Quando o Renato Augusto foi vendido Eu falei, não O único substituto do Renato Augusto É o Diego Souza E também vai entrar o número 6, Alexandro No lugar do número 12, Marcelo E por uma seleção Tudo bem que para um clube Você aceita o Diego Souza Atuando como falso 9 Agora para uma seleção brasileira Eu acho Um preciosismo do Tite O mais engraçado É que ele não é falso 9 Nem no clube dele Ele não estivesse atuando A maioria das pessoas Estão concordando Mas você fala Ele está jogando assim Ele está acostumado Ele não joga assim No esporte E joga na seleção brasileira Que é onde deveria estar Os especialistas De cada área mesmo Não, porque Acho que até teve uma conversa Acho que o Casa Grande Revelou uma conversa Que ele teve com o Tite Em um programa Que ele perguntou O porquê do Diego Souza E o Tite teria falado Que é porque ele é muito inteligente Sem a posse de bola Ele é inteligente taticamente Que é a função do Renato Augusto Por isso que o Renato Augusto É o titular da seleção brasileira Por isso que eu falo O Diego Souza Se for para jogar Que seja esse substituto Do Renato Augusto E o Alexandre já pega na bola Joga a bola com o Neymar O Neymar tenta jogar Mais a frente Primeiro a participação De Diego Souza Ele domina Joga a bola para trás Para o Juliano Juliano abre na direita Para o William O William domina a bola Danilo vai passando Na direita pedindo a bola Ele puxou Feitou levar pelo meio Tirou o primeiro A marcação Na segunda Chegou o Japão Recuperou Deu chutão para frente A bola ficou fácil Para Thiago Silva Ele domina Danilo vai chegando ali Para ajudar Ele deixa a bola atrás A bola volta Para Jamerson Jamerson segura Alexandre aberta Ele deixa a bola Com o Fernandinho No meio de campo Agora sim a bola chega Para Alexandre Alexandre segura Joga a bola para Neymar Neymar faz ali uma graça Tenta o drible em cima Do lateral japonês Que consegue roubar a bola E volta a bola para o goleiro Dar um chutão para frente Colocar a bola Para a disputa No alto entre Brasil e Japão Chegou Alexandre ali de cabeça Na primeira ele ganhou Mas não mandou para frente Na segunda ele conseguiu jogar Para Neymar A bola resvalou Bateu Voltou para o Fernandinho O Fernandinho dominou Jogou a bola para o Diego Souza Diego Souza volta Tudo lá atrás com o Casemiro Casemiro segura a bola Manda mais para frente Tentando achar Outros atacantes brasileiros Que é interceptado Antes de todo mundo Pela zaga Da equipe do Japão A bola vem forte Até o goleiro Cássio Que domina a bola com o pé Sai jogando ali Com o Thiago Silva O Thiago Silva já passa a bola Para o Casemiro Bola chega em Fernandinho De novo para o Casemiro Volta para o Thiago Silva O Thiago Silva segura Tem Danilo pedindo A bola vai para ele A bola começa tudo aqui atrás Agora com o Thiago Silva Gemerson E Alexandre Eu estava dizendo Antes do Brasil beber Na água do Guardiola Foi no primeiro lance Do Diego Souza Ele recebeu E quem se apresentou Ao lado dele Foi o Fernandinho Tudo bem que o O Diego Souza não está treinado Se ele já tivesse Fosse um esquema do Tite Ele já dava o tapa Para o Fernandinho Sair na cara do gol Mas você já vê Como o jogador Já muda de característica Não é aquele Primeiro volante fixo ali Que apenas protege a defesa A equipe do Japão Vem tentando o ataque Aqui pela direita Joga a bola Para o lateral direito Chega na marcação Em cima dele Ele joga mais para frente Profundidade Tem dois da seleção brasileira Marcando Ele segura Olha para dentro da área Agora vai vir o cruzamento Segurou Fez o cruzamento Antes de todo mundo Chegou muito bem ali O Casemiro Não deixou que a bola Chegue ao seu ataque O Willian de cabeça A bola vai para o Neymar Neymar dá um toquinho de cabeça Para o Diego Souza Não consegue alcançar a bola O Japão recupera Já abre na esquerda Para o Nagatomo O Nagatomo segura Volta a bola de novo ali Agora vem chegando de novo o Japão Nagatomo com a bola Olha para dentro da área Chegou a marcação Ele resolve voltar Começar o jogo Mais pelo meio de campo Vai tocando a bola A seleção do Japão Tentando achar um buraco Na boa defesa brasileira Agora sim Nagatomo vai cruzar Mergulhou ali De cabeça Tirou a bola Não deixou que a bola chegasse Não deixou Que oferecesse perigo Para a seleção brasileira A bola se perdeu Na linha de fundo Escanteio No belo peixinho ali Uma mergulhada do Juliano Interrompendo o ataque Da seleção japonesa E tirando a bola Para escanteio Uma coisa certa O time do Japão É bem treinado Porque faz tudo certinho Falta a qualidade E agora Escanteio para Ideguchi Ele pegou distância ali A seleção japonesa Quase inteira dentro da área O Brasil também Marcando ali Os seus jogadores O William Perto daquele jogador Que pode sair jogando No escanteio curto Ele jogou Cobrou dentro da área Subiu de cabeça Gol Do Japão Maquino Eu escanteio cobrado Bola quase que no segundo pau Ele subiu Atrás da zaga brasileira Não chegou ali O Jemerson não conseguiu Dar o combate Ele cabeceou sozinho Cássio pulou Encostou na bola Mas não o suficiente Para evitar Que ela morresse No fundo da rede Agora O Brasil tem três O Japão Tem um É ficou panguando ali O Jemerson Não percebeu Que o jogador japonês Subiu nas suas costas Aí quando resolveu marcar Já era tarde demais Cabeceou muito bem O Maquino Para o fundo das redes E também tem alguém Que vai reclamar Que o Cássio Acho que ele foi um pouco lento ali Para tentar pegar essa bola É bom pelo menos Para tentar fazer o Brasil acordar Passamos os dezoito minutos Do segundo tempo Brasil três Japão um na França Olha o Japão diminuindo A vantagem no placar Agora sim Quem sabe Acordou um pouco A seleção brasileira Quem sabe também Dá um pouco mais de ânimo Para o Japão Procurar mais o jogo O jogo que voltou Para o segundo tempo Muito morno Muito calmo Muito sem graça Brasil três Japão um aqui na França Cássio junta a bola Para frente Diego Souza pula Não consegue ganhar A bola ficou com Casemiro no meio de campo Casemiro domina a bola Volta a bola mais atrás Para Danilo Danilo segura Tem Thiago Silva A bola vai para ele Jemerson aberto Ele resolve voltar a bola No meio de campo Para Casemiro Casemiro segura Danilo pedindo bola Juliano no meio também Ele segura a bola ali Roda para cá Roda para lá E a bola acaba De novo com os zagueiros brasileiros Thiago Silva Jemerson Vem aqui para a esquerda Do lateral brasileiro Aqui com o Alexandro Tentou dar um toque De três letras ali Pegou muito mal A bola ficou com a equipe japonesa Aqui na cuba lateral E já vem de novo o pataque Acho que o Japão Está querendo agora Acordar para o jogo Acreditou que pode Ter uma chance De não perder feio Ou até quem sabe De realmente fazer História aqui Diminuindo E empatando Já pensou se o Japão Consegue uma virada Contra o Brasil Realmente ia ser Um placar histórico Para um amistoso Mesmo se tornando Se tratando de um amistoso É um placar Que ninguém espera E lá vem o Japão Pela direita Vem Jemerson na marcação Ele olhou para dentro da área Puxou Deu direita ali atrás Tocou a bola mais atrás Para tentar Tentar um cruzamento Antes de todo mundo Chegou muito bem A seleção brasileira Roubou a bola A bola já estava No pé de Diego Souza Ele tentou achar Neymar em profundidade Foi interceptado O Fernandinho Pegou ali Casemiro pegou Para Neymar de novo Interceptado Novamente Quase que a bola chega Se chegasse para o Neymar Neymar ia chegar Em boas condições Mas foi muito bem O meio campo Do time japonês Interceptando a bola E interrompendo O ataque Ou o contra-ataque Da seleção brasileira E agora vem o Japão De novo pela esquerda A bola ia chegar ali Antes que chegasse Chegou o Willian de cabeça Tocou a bola fácil Para Cássio pegar com a mão E repor a bola em jogo A bola já estava No pé de Danilo Danilo para Juliano Juliano deixa a bola Com o Willian O Willian segura a bola O Brasil está muito calmo O Brasil parece que é o que você falou O Brasil está cansou já Ela falou Ganhamos Estou com preguiça aqui Vamos ver se acaba logo Esse jogo Mas não é assim Amistoso Tem que mostrar vontade Tem que mostrar Que quer participar da seleção Que vai para a Copa Do ano que vem Até porque a maioria Que está aí Não é titular Você vê a dupla de zaga reserva O Thiago Silva E o Jamerson Porque o Marquinhos Está recebendo fogo O Miranda está na reserva O Danilo também está jogando Então está rodando bastante o time Então o técnico Tite Chegou ao momento De eles mostrarem Resultado Não apenas durante 45 minutos Ou 20 Como que foi a vitória E o Fernandinho abre para o Neymar O Neymar dormindo Vai puxando para o meio Vem dois na marcação dele Chegou Opa Levantaram o menino ali de novo O Osako ali voltou para marcar O Osako não O Sakai voltou ali para marcar Acabou levantando o Neymar Fazendo falta no Neymar ali Os dois estão travando Um duelo aqui hoje O Sakai ali reclama Pede desculpas Faz a falta Pede desculpas Até quando tentam ser cafajestes No bom sentido Eles não conseguem Os japoneses Então a falta perigosa Para o Neymar só Então passando informação O Tomoaki Maki no autor do gol japonês É um dos atletas Que atuam no futebol local Atua no Rawa Red Diamonds Tem 30 anos de idade E falta para o Brasil O Brasil que já Cometeu 7 faltas Enquanto o Japão cometeu 12 faltas Até aqui no jogo Vamos passando dos 21 Quase 22 minutos Olha o spray aí Quase 22 2 minutos Do segundo tempo Em Lille na França Brasil 3 O Japão Tem 1 A zaga ali A barreira ali Apesar de a gente ter comentado Que eles são muito obedientes Estão andando um pouquinho também Mas muito pouco E tem o spray do chão Neymar que está mais próximo Da bola para a cobrança 22 minutos 10 segundos Neymar olhou para dentro Ali Esperando Autorização do juiz Autorizado Partiu Neymar bateu O goleiro forte E para fora Sem perigo Para o goleiro Kawashima Do Japão De cobrar pênalti Cobrar falta Isso já faz Há um bom tempo Cavani que eu diga Não, não Eu digo isso Na seleção brasileira Porque É interessante Tocar nesse assunto Porque ele tem que Respeitar a hierarquia Não é porque ele chegou Foi contratado Por 200 milhões de euros Que ele é o cara Mais gostoso do mundo Então eu respeito O lugar que você está chegando Isso o Neymar não está fazendo E onde ele tem que fazer Que na seleção brasileira Às vezes ele se esconde Toma cartão amarelo Para fazer balada Essa é a minha reclamação Do Neymar Que ele seja Um verdadeiro Camisa 10 brasileiro Que ele assuma Essa responsabilidade Não apenas contra o Japão Também nos grandes jogos Ele tentou fazer uma graça Ali Puxou Um chapéu Ali Já chegou Levantando ele O número 2 O Ideguchi Da seleção japonesa Que inclusive Já tem cartão amarelo O Neymar começa a ser Mais caçado nesse segundo tempo E também começa a fazer Mais gracinha Quanto mais batem Mais graça ele faz E agora Está sendo uma caçação Em cima dele ali E ele Está fazendo a graça dele Passando o pé em cima da bola Chamando para o drible E Produzir muito Mesmo não estar produzindo A seleção brasileira Não tem chegado com perigo Contra o gol Da seleção japonesa Nunca entre no WhatsApp Durante O trabalho Não precisa comentar O que é Mas a gente acaba Se distraindo aqui Realmente A gente Olha aqui As redes sociais Dá muita risada O torcedor brasileiro É algo sensacional Nova falta Para a equipe brasileira E vamos ter substituição Vai mexer Acredito que as duas seleções O primeiro vai mexer O Japão Mas o Brasil Também vai mexer O Fernandinho Acho que vai sair Daqui a pouco O Rodrigo Confirma para a gente As alterações Nas duas equipes Quem vai mexer Eu acho que o Tite Vai aproveitar Esse amistoso Para fazer aquelas Seis substituições Que são de praxe Que é Atualizado pela FIFA Às vezes Excedem Faz dez alterações Mas a FIFA Não autoriza isso É um acordo Geralmente entre as equipes Acho que hoje O Tite vai aproveitar Para rodar o máximo possível A equipe brasileira Passamos os vinte e cinco minutos Do segundo tempo Brasil três Japão um Aqui em Lili na França No Japão entraram o número dez Inui Número quatorze Morioca Saíram o número dezessete Hasebe Se não me engano o oito Depois a gente confirma Isso daí E são duas alterações O Brasil Vem ele para o jogo Número vinte e quatro Tyson E também o número Sete Douglas Costa Então o pessoal Que odeia futebol Ocraniano Diz que só jogador De empresário Vai para lá Então aí Dupla que fez sucesso No Shakhtar Saindo outro também Que fez muito sucesso lá Que foi o William E também o Neymar Fez certo o Tite Descansa um pouco o Neymar Já viu que Os japoneses querem apenas Tirá-lo do jogo Na malandragem Finalmente O Tyson O pessoal que sempre reclama Que o Tyson é convocado Pelo Tite Que não entende Então vai poder Mostrar um pouco Do seu futebol E principalmente O Douglas Costa Eu sempre falo Tira alguém do time Que seja o Neymar Mas coloque o Douglas Costa Nessa seleção É ele que Teve uma série de Azar aí Toda vez que era convocada Acabava se machucando Mas é um Um jogador Que o Tite gosta muito E que sempre tenta levar Para a seleção Ele quer ver o Douglas Costa Ele quer levar o Douglas Costa Mas tem que contar Com um pouco mais de sorte Aí o Atacante Hoje da seleção brasileira E falta cobrada A bola foi para frente Ali voltou O Japão ganhou a bola Tentou sair jogando A bola bate Na equipe brasileira Bola se perde pela lateral Lateral Favorecendo Hoje o Japão E a Eu gosto de Eu gosto de Giração Mimimi Não gosto daquela palavra Haters Que eu acho até bizarra A geração Mimimi Agora deve estar Em prantos Que é um ataque Com o Tyson Douglas Costa E Diego Souza Tem gente que deve estar Arrancando os cabelos Mas A exceção do Diego Souza Centroavante O resto Eu consigo compreender E aqui um abraço Para o nosso companheiro Tom Dias Abraço Tom Acompanhando a nossa transmissão Tom Seu fone de ouvido Já era Mentira Tá guardado Quase matou O homem do coração Agora E Agora As equipes Com bastante alteração Os dois times Bem mexidos Bem Aproveitando O amistoso Deixando todo mundo jogar E lá vem O Brasil Pressionando A saída de bola Do Japão Não conseguiu Jogou em profundidade Pela esquerda Lá vem a equipe japonesa Chega a marcação Em cima deles ali Thiago Silva Jogou para o lado Tentou Lance em profundidade Tentou o cruzamento Para trás Antes que conseguisse A bola Acabou se perdendo Pela linha de fundo Tiro de meta Novamente Novamente Tiro de meta Favorecendo A equipe Do Brasil E No lance do gol Teve um puxão Em cima do Jamerson Que poderia também Ter solicitado O árbitro de vídeo Mas eu acho que Esse lance Eu sinceramente Acho que não foi nada demais O Cássio realmente Poderia ter chegado Mais inteiro na bola Mas eu acho que O Jamerson vacilou demais Você não pode marcar Um zagueiro Está na marcação Deixar alguém subir Nas suas costas Sozinho E cabecear Limpo A bola para o gol E qualquer cabeceada Muito perto ali Dentro da pequenada Muito perto do gol É muito rápido E muito difícil Para qualquer goleiro Fazer defesa E lá vem a seleção brasileira O Drogas Costa pode ter A sua primeira participação ali E a bola acabou sendo Forte demais E ficou fácil Para a seleção japonesa O Maquino Ele até segurou O Jamerson Mas ele segurou já em cima Apenas para se apoiar Para não cair de mau jeito Então para mim Não foi falta E é interessante Porque o Tite Testou outros Zagueiros Testou não Convocou outros zagueiros Como o Gil Que como está jogando na China A gente não sabe A real situação dele Mas que para mim Merecia estar na seleção Se ele jogasse Algum grande time Porque é um grande zagueiro O Rodrigo Caio Que eu já não sou muito fã Que eu não entendo Porque ele é convocado Eu entendo ele menos Que o Diego Souza O Rodrigo Caio Sinceramente O Rodrigo Caio É um jogador fraquíssimo Para mim o Rodrigo Caio É jogador de jornalista Que gosta de pagar De sabe tudo Não porque o Rodrigo Caio Sabe jogar de zagueiro Sabe jogar de volante O Arsenal teve interesse nele O Wenger gosta dele Mas ele não sabe jogar Como zagueiro Não sabe jogar como volante E o cara ainda foi premiado Como uma convocação Para a seleção brasileira Eu não consigo entender E o Jamerson Está tendo essa chance Porque mesmo sendo O quarto zagueiro Acabou recebendo A oportunidade Só que vamos ver Com a leitura Que o Tite vai fazer Após essa falha De posicionamento Eu prefiro o Jeromel E lá vem a seleção brasileira Tocando a bola de pé em pé A bola volta aqui Atrás para Thiago Silva Thiago Silva toca a bola Para Juliano Juliano abre na direita Para o lateral Danilo Danilo segura a bola Tenta armar mais na frente O Tyson chega para ajudar Chega 2 na marcação A bola se perde Para o lateral Lateral favorecendo A equipe brasileira Vamos nos aproximando Dos 30 minutos Do segundo tempo 29 minutos 45 segundos Da etapa complementar Brasil 3 Japão 1 Aqui na França Aqui em Lille na França O Brasil fez os 3 gols No primeiro tempo Neymar abriu O placar de pênalti Depois ele perdeu O pênalti A bola saiu para o escreteio Uma bela patada Um belo chute De fora da área De Marcelo Ampliou o placar Para 2 a 0 E aos 20 minutos Ainda do primeiro tempo Uma bela jogada O William Danilo cruzou a bola rasteiro Gabriel Jesus Fez o terceiro gol Para o Brasil E aqui no segundo tempo Um escanteio cobrado O Japão acabou diminuindo Deixando o placar Em 3 a 1 Até agora É o placar Do jogo aqui na França Brasil 3 Japão 1 30 minutos 25 segundos Da etapa Cumprimentar Vamos que vamos Brasil Vamos jogar Vamos mostrar um pouco mais De vontade Nesse segundo tempo Lateral Favorecendo A seleção Japonesa Aqui Aqui em campo Até agora Saiu de novo Mancando ali Até então Fiel perseguidor Do Neymar Ali O Sakai ali Mancando bastante Reclamando Ele queria inclusive Cobrar falta O Brasil já marcou Falou para ele que era lateral Para ele cobrar um lateral Chutão para frente Da equipe do Japão Subiu o Alexandre Escolou de cabeça A bola chegou mais à frente Para a equipe japonesa Chega o Thiago Silva Rasga a bola A bola vai lá para frente De novo de cabeça Tira a zaga japonesa A bola fica num Sobe e desce Todo mundo chutando A bola para tudo quanto é lado Até que a bola cai Nos pés de Thiago Silva Que abre na direita Para Danilo Danilo deixa a bola com o Juliano Juliano segura Volta de novo para o Thiago Silva Thiago Silva para a Jemerson Tem o Alexandre pedindo aqui na esquerda A bola vai para ele Ele segura Olha para o meio Volta a bola para a Jemerson Jemerson joga a bola no meio Da equipe brasileira ali Fernandinho tenta fazer Que belo lançamento ali Ele tentou procurando o Diego Souza Antes o Diego Souza Chegou a zaga japonesa Interceptou Tomou a bola A bola vai ficando com a equipe brasileira No meio de campo Tenta fazer a bola Tocando bola de pé em pé Com o Juliano No meio de campo O Juliano não conseguiu Progredir muito bem A bola foi interceptada Voltou para a seleção brasileira Tentou abrir Na direita para Danilo Antes disso Chegou a marcação japonesa A bola volta para trás Fica com o Thiago Silva Depois volta para o Alexandre Que volta tudo para Castro Castro toca fácil ali Com o Thiago Silva Thiago Silva procurando Alguém para jogar Todo mundo marcado Novamente para a Jemerson O Brasil vai tocando bola De pé em pé No seu campo defensivo Principalmente entre seus zagueiros E laterais Aqui na linha Na última linha do campo Na última linha De marcação da equipe brasileira Agora chegou a fogueira ali Quase que o Brasil se complica Finalmente conseguiu Chegar perto do meio de campo Tentou sair jogando ali Douglas Costa Tocou boa bola Diego Souza Deu um drible da vaca Não conseguiu chegar na bola Antes dele Chegou a equipe japonesa Tomou a bola E agora vem do Japão Tocar a bola de pé em pé Entre os seus zagueiros O jogador que não está Aproveitando essa chance É o Juliano Eu gosto bastante do Juliano Ele fez uma temporada passada Muito boa Pelo Zenit Da Rússia Acabou perdendo espaço lá Mas por questão do técnico Chegou lá o Roberto Mantini Só que hoje Ele não está sendo Aquele jogador Para rodar a bola Quem está fazendo mais isso É o Fernandinho Com isso Acho que o Juliano Vai acabar perdendo um pouco De créditos com o técnico Tite E tem intervenção de bola Que é a equipe japonesa A bola forte demais Deixou a bola pingar A bola encobriu ali O jogador Da seleção japonesa Não conseguiu Segurar ali A lateral Favorecendo a equipe brasileira Lateral já cobrado Novamente a bola Vem aqui atrás Com o Jermerson Jermerson joga a bola No meio de campo O Fernandinho domina Tenta achar o Diego Souza Ele recebe a bola Toca de novo Tem Lugas Costa pedindo aqui Mais enfiado na esquerda Ele abre a bola para Danilo Danilo volta Oh meu Deus do céu Quase que ele entra O resultado está doido Para entregar ali Toda hora errando um passo Toda hora dando um passo curto Toda hora deixando na fogueira 33 minutos do segundo tempo O Cássio apertado ali Está jogando bem com o pé Joga a bola para Thiago Silva Thiago Silva joga mais para frente Tyson vai brigar por ela Antes de Tyson Chega a marcação japonesa Tyson briga Consegue recuperar a bola Volta tudo Novamente a bola com a seleção brasileira Novamente a bola com o Thiago Silva Novamente para Jermerson Que vai novamente para Danilo Quer ver? Exatamente Novamente Danilo Agora ele sai jogando Paga a bola um pouco mais para frente Chega Lugas Costa para ajudar Volta Antes da linha de área do campo O Brasil não consegue Atravessar a linha Que divide o campo Mas agora eu estou gostando Da movimentação O Fernandinho Ele resolveu assumir ali Para editar o ritmo da equipe E o Brasil Não está indo para o ataque Mas está rodando os jogadores Está rodando a bola Isso é interessante Para isso que serve o amistoso Está sendo pressionado Então vamos rodar a bola Vamos rodar o time Fazer todo mundo participar do jogo E você vê quando o jogador Está bastante tempo fora do Brasil Se o Fernandinho jogasse aqui Ele não cairia aquela bola para o Cássio Ele não tem o conhecimento Sobre o goleiro Cássio Ele não sabe a habilidade Que o Cássio tem com os pés E olha o Brasil Vem puxando contra-ataque Fernandinho Abre na esquerda Padrougas Costa De primeiro ao cruzamento Chegando Tyson chega fechando Se joga na bola Mas não alcança Quase, quase Que o Juliano consegue encostar E quase Que o Brasil Surpreende Nessa primeira Grande chance De uma jogada Trabalhada aí Do Brasil Mas um pouco Forte demais Juliano se esticou Inteiro Quase Que ele consegue encostar E mandar a bola Em direção Acabou passando direto E se perdendo Pela linha lateral Tanto que o Juliano Vai sair Vai colocar o Renato Augusto Em campo O técnico Acho que até para testar O Renato Augusto Junto com o Fernandinho Que vai fazendo Uma grande partida Também tem alteração Na equipe Japonesa Quem vai sair é o Sako Agora quem vai entrar A TV também precisa ajudar Só ver o cara ali Acho que é o número 9 O Sujimoto Que está em campo Na seleção japonesa Só sobre o Fernandinho Eu estou gostando bastante Dele digitando o ritmo Da equipe Só que agora Você vê que falta O Kakuichi do meia Quando ele partiu Em velocidade Estava o Tyson Passando livre Ele ia sair Nas costas do zagueiro Ele olhou Mas ele não tem A qualidade Para fazer essa inversão Para deixar o jogador Na cara do gol Então Isso que é engraçado Porque o Tite Tem vários jogadores Que podem fazer essa função Mas cada um Com uma característica Diferente De Fodor Danes Do Fernandinho Agora entre o Renato Augusto Que é esse homem Para fazer essa enfiada Eu acredito que Quem você falou mesmo O Juliano acabou Não aproveitando Tão bem essa oportunidade O Renato Augusto A gente sabe Da qualidade que ele tem No passe Pode ser que ele consiga Colocar esses atacantes Que estão jogando agora Esse trio de ataque brasileiro Um pouco mais na cara do gol E dá um pouco mais de ânimo Para esse segundo tempo aqui Em que o Brasil Vem vencendo por 3 a 1 Aos 36 minutos Do segundo tempo Bola com a equipe Japonesa no meio de campo Segura a bola Abre na direita Chega a marcação Em cima dele ali Do Alexandre Ele vai apertar ali Apertou Conseguiu ganhar Não deixou que a bola saísse Ele recuperou muito bem Agora o Brasil sai tocando A bola de pé em pé Renato Augusto participa Opa Tentou tocar para a Fernandinho Tocou muito mal A equipe japonesa Recuperou a bola Já virou Inverteu lá para a esquerda Olhou para dentro da área Cruzou Cruzamento fechado Acabou abrindo no final Aqui não chegou ninguém Renato Augusto agora vai Ganha a frente ali Recupera a bola Toca para o Alexandre Segurou Puxou Jogou para o Renato Augusto De letra Saiu bonito Mas saiu bonito Para ninguém A bola já ficou de novo Com a equipe japonesa Renato Augusto entrou Participou duas vezes Errou as duas vezes até agora Agora recupera a bola Joga fácil ali Com a equipe brasileira Novamente o Alexandre Tenta tocar para a Douglas Costa Que é interceptado Lateral Favorecendo a equipe brasileira É muito se perguntou Durante a semana Quem seria o substituto Do Renato Augusto Porque não existe Ninguém parecido com ele Mas eu acho que o Tite Ele não quer ninguém parecido Ele quer jogadores Que atuem pela mesma função Mas que façam coisa diferente Vai acontecer E lá vem a equipe do Japão Bola enfiada Chegou dois na marcação ali Adiantou um pouco mais a bola Queria escanteio Mas antes que a bola saísse Chegou muito bem Na cobertura A zaga brasileira Chutou a bola A bola se perde Para a linha lateral Lateral Favorecendo a equipe do Japão Que você pega vai Quem é substituto do Paulinho Se você pensar no futebol brasileiro Quem seria Conhecido o Tite Seria o Elias Só que em nenhum momento Ele cogitou levar o Elias Ele está tentando Outro Ou seja Uma lei com completo Acontecer no caso O jogo Que o Brasil estiver mal Como foi em 2010 Para você olhar para o banco Ter o grafite Para mudar o jogo Então O Tite Ele está trabalhando Muito bem Essa questão do grupo O Juliano Não jogou bem Mas era um cara Para ser aquele Na linha de três armadores Para jogar ali no meio Jogar centralizado Mas ele está tentando Adaptá-lo Como fez muito bem Com o Rodriguinho Esse canteio Para a seleção japonesa Bola cobrada Subiu Agora sim Tira a germinação de cabeça Bola subiu Para a equipe japonesa Vai tentar dar um chutão Chega atrás Uma bafa ali Pega a bola Recupera a bola Para o Brasil O Brasil vai tentar Um contra-ataque rápido Sai jogando bola De pé em pé Bola enfiada Boa jogada do Brasil Bola forte demais A bola ficou fácil Para a seleção japonesa Bola volta rapidamente Com o goleiro Kawashima Ele segura Olha para frente Dá um chutão ali Subiu dois jogadores de cabeça Acabou ficando fácil O Brasil dominou no peito Segurou Saiu tocando a bola A bola Vem aqui para a esquerda Para Alexandro Ele segura Douglas Costa Pede Recebe a bola Pela lateral esquerda do campo Douglas Costa Acaba voltando a bola Lá atrás para a Germerson Germerson Deixa a bola com o Fernandinho No meio de campo Ele domina Tem espaço Tem opções Ele deixa com Douglas Costa Volta a bola Mais atrás para Alexandro Alexandro começa tudo de novo Com o Germerson Germerson domina Volta a bola para Alexandro Alexandro para Fernandinho Fernandinho tem Thiago Silva Aberto a bola Vai para Thiago Silva Que domina a bola No campo de defesa Da seleção brasileira Thiago Silva volta mais atrás Para Cassio Cassio domina Olha para frente Prepara Dá um chutão Isola a bola lá para frente Vai subir Diego Souza de cabeça Subiu Não achou nada Mas a bola acabou sobrando Para a seleção brasileira Olha o Brasil vindo aí Renato Augusto Abre na direita para a Tyson Tyson vai enfrentar a marcação Passou Danilo Em velocidade pedindo Ele puxou para o meio Enganou o marcador Deixou a bola um pouco mais atrás Com o volante brasileiro Ele volta a bola Mais atrás ainda para Alexandro Alexandro volta para Douglas Costa Aqui na ponta esquerda do campo Tem dois da marcação Ele pedala Passa o pé em cima da bola Os jogadores não vão em cima dele Ele volta para Alexandro Joga a bola no meio Fernandinho domina Tem a chance do chute Preparou o chute Resolveu abrir na direita Para Danilo Danilo domina Vem a marcação em cima dele Ele começa lá atrás de novo Segurou o Brasil Começa tudo de novo Thiago Silva volta mais atrás Com o Germerson Brasil sozinho No seu campo de defesa O Japão não vem pressionar O Japão não vem atacar Então sai jogando fácil Bola de pé em pé Sem nenhuma pressão Em cima da equipe brasileira 39 e 43 Quase 40 Do segundo tempo Brasil 3 Japão 1 E o interessante É isso As vezes a gente reclama Pô, estava lá na frente Por que voltou a bola Até a defesa Mas você tendo a posse de bola O outro time nunca vai conseguir Te agredir Você não vai acabar sofrendo No sistema defensivo E o que é o correto Porque trabalha a bola Não deu Recomeça de novo Porque não tem Um tempo limite De posse de bola No futebol Então não deu certo Vai e trabalha de novo Continua rodando Talvez não rodar sempre Até a defesa Fazer com que o time Avance um pouco mais Para trabalhar mais No sistema ofensivo Como faz o Guardiola Normalmente Seria o mais interessante Mas é melhor manter A posse de bola Do que tentar um chutão Agora como aconteceu Tentando buscar alguém Na área e dar a posse de bola De graça para o time adversário E o Brasil tentou A mesma profundidade Tentou achar o Renato Augusto Que estava em posição ilegal Em impedimento Já parou o árbitro Ele marcou a posição regular Do meio campista brasileiro Que vinha tentando Uma profundidade Tentando uma enfiada Entre os zagueiros ali Já parou Já marcou o impedimento E aproveita também Para fazer mais uma substituição O técnico Da seleção japonesa Sai número 2 Ideguchi Entra número 6 O Endo 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 entra no lugar De Ideguchi Mais uma alteração Os dois times Bastante mexidos Bastante Mudados Da primeira etapa Quando o Brasil Conseguiu um placar Surpreendente Fulminante Até os 20 minutos O Brasil atacou Não com tanta vontade Também não foi uma coisa Assim Uma pressão total do Brasil Mas toda vez que chegou Levou perigo Teve dois pontos marcado E conseguiu fazer O belo placar Que está até agora De 3 a 0 Os 3 gols do Brasil E no segundo tempo O Japão diminuiu E lá vem a equipe japonesa Tenta jogar a bola Para a esquerda ali Colocou o corpo na frente Para parar O avanço O avanço do time Japones O Casemiro O juiz marcou falta Ele não concordou Falou que no feirado Só tomou a frente Mas ele já parou E é falta favorecendo A equipe japonesa Que deve Lugar a bola Dentro da área Deve levar O lance de perigo Contra a seleção brasileira Casemiro que fica esperto Essa atuação do Fernandinho Aí vai sobrar Para ele Casemiro que vem jogando Muito bem no Real Madrid Mas hoje realmente O Fernandinho está Se destacando No meio do campo brasileiro Está tomando a iniciativa Está chamando O jogo para ele Ali já está o jogador Do time do Japão Esperando a autorização Do árbitro O árbitro já arrumou A barreira Colocou a pito na boca Autorizou O lançamento dentro da área Bola fechada de cabeça Gol Opa 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 Não valeu Não valeu Marcou impedimento O que poderia ser O segundo gol Ali da equipe japonesa Subiu sozinho Novamente O atacante japonês ali Encostou de cabeça Sem chance De defesa Para o Castro Mas o juiz parava Marcava impedimento Favorecendo a equipe brasileira Marcando posição irregular Do jogador japonês Ele parou Ele marcou Apontou E não teve discussão É realmente Estava em posição de impedimento O Sujimoto Mas é algo para se preocupar Segunda vez Que o Japão consegue Levar vantagem Na bola parada Então o Tite Já tem o que Mexer nesses dias Antes do jogo contra a Inglaterra O Japão que você destacou Naquela hora do escanteio E não tem os jogadores Mais altos do mundo Ele está conseguindo Se sobressair Nas bolas altas De cabeça Contra a Seleção Brasileira O Brasil joga a bola para frente A bola acaba escapando ali Chega o jogador japonês Joga a bola para fora Lateral para a Seleção Brasileira Alexandro O responsável Para a cobrança lateral Joga a bola para dentro da área O Brasil vai disputando a bola Ele vai tentando chegar perto do gol Ali Muita vontade Todo mundo brigando Olha Chega o Japão Rasga Manda a bola para frente Pressão total agora do Brasil Aqui no campo de ataque Da Seleção Japonesa Casimiro A bola Vira na outra ponta direita Para Danilo Danilo Em velocidade Já jogou a bola na frente Passou pelo marcador japonês Jogou a bola em cima dele de novo A bola bateu quase sem lateral Evitou Danilo Voltou a bola mais atrás Para Thiago Silva Thiago Silva toca a bola No meio de campo O Brasil vai tocando a bola De pé em pé Casimiro volta a bola Para Thiago Silva Que está apertado Dominou bem Tirou muito bem a marcação Jogou fácil para o Jemerson Jemerson joga para o Fernandinho Ele segura Gira perto do círculo central Abre a bola mais à esquerda Para o Alexandre Olha que sendo toque de calcanhar Para Douglas Costa Douglas Costa segura Volta Olha para um lado Olha para o outro Volta quase até a linha intermediária Enfeita a marcação Entra no meio de três jogadores Joga Bom Corta a luz do Tyson A bola chega no Danilo Ele olha para dentro da área Parou Tyson pediu Rolou para o Tyson Segurou Chegou a marcação em cima dele Vai fazer o cruzamento Rasteiro Antes que chegasse No Diego Souza E tirou bem a zaga japonesa ali Cortou Chutou a bola Quase que na lateral Evitou a lateral Aqui para a japonesa Tocou a bola de pé em pé Agora segura a bola Agora ele chutou para frente Chutou a bola Acabou Explodindo na traca de brasileiro Explodiu no Tyson Lateral Favorecendo a equipe japonesa E agora Eu não falei Porque não tem mais o que comentar no jogo Acho que só fazer as considerações finais mesmo O Brasil sem apertar Fez 2x0 Quando conseguiu colocar a bola no chão Fez 3x0 E acabou o jogo É a verdade Não tem muito o que falar desse jogo O Brasil voltou para o segundo tempo Realmente Esperando o jogo acabar Acho que o Fato positivo é o Fernandinho Que está fazendo Uma ótima partida ali Comandando Ao meio de campo Digitando o ritmo De como o Brasil tem que jogar Acho que o que mais vale é isso A grande atuação do Fernandinho Eu gostei bastante da atuação do Danilo Também Acho que ele apareceu bem ali pela lateral Aparecendo bem para o jogo Participando bastante Tanto na parte defensiva Estava sempre na marcação Apoiando o ataque Inclusive deu passe para um gol Acho que o Danilo também Se destacou bastante Acho que jogou bem Acho que está ficando difícil Para o lateral do Corinthians Conseguir carimbar aquela vaga Como reserva do Daniel Alves Que é o titular Indiscutível da seleção brasileira Até porque o Rafinha Acho que também Não vai ser agora Que ele vai ser Viajando-se dele na seleção Então o reserva natural Seria o Danilo Que no Real Madrid Não estava bem Mas o City está Reencontrando o seu ritmo E lá vem Douglas Costa Pedalou Cruzou para dentro Da bola Forte demais A bola vai passando por todo mundo Vai se perder pela lateral Chega Tyson Não conseguiu evitar Lateral para a seleção japonesa Quando passamos dos 45 45 e 30 do segundo tempo Brasil 3 Japão 1 Em Lili na França Temos 5 minutos de acréscimo Vamos até 50 minutos do segundo tempo O árbitro gostou de apitar Ele quer prolongar ao máximo o jogo Do Brasil e do Japão Aqui ele quer participar Cada vez mais Então ele deu 5 minutos de acréscimo Tudo bem que tivemos bastante alterações Mas é um amistoso Que ninguém quer mais nada É um fanfarrão esse árbitro 5 minutos de acréscimo Amistoso Ele deve estar gostando do jogo Não é possível Realmente ele falou Hoje eu vou ficar aqui Até o limite Porque 5 minutos Para nada As duas seleções Aparentemente Não querem mais nada Não é bom Tentou fazer um lançamento agora Um lançamento muito mal feito A bola ficou fácil para o Cássio Que repõe a bola em jogo A bola com o Fernandinho Fernandinho para Casemiro Casemiro joga Aqui na ponta esquerda Para Douglas Costa Domina Vem a marcação de apenas um Em cima dele Ele pedalou ali Tem o Danilo com a bola Jogou no meio Agora sim Douglas Costa domina a bola Volta a bola mais atrás Para o Fernandinho Ele segura Olha para dentro da área Joga a bola no meio Boa a bola no meio Da área para trás Não dominou Podia chutar Abriu para o Danilo Danilo cruzou Subiu de cabeça Alexandro Cabeceou sozinho Para fora Quase Quase O Brasil faz o quarto Uma bela jogada O Brasil passou de um lado Para o outro Da esquerda para a direita A bola chegou no pé de Danilo Danilo olhou bem Colocou a bola Na cabeça do Alexandro Subiu sozinho Sem marcação Corrupção do lado Esquerdo do goleiro Cabeceou muito mal Sem força Sem direção A bola se perdeu Na linha de fundo Tiro de meta Para a seleção japonesa Esse é o jogo Sem forçar Mesmo sem forçar O Brasil conseguiu chegar de novo Finalmente O Brasil voltou A ameaçar o gol japonês Mas se o Brasil Tivesse com um pouco mais de vontade O Tyson já poderia chegar batendo Ou o Danilo Se o Danilo Tivesse com sangue nos olhos Ele já chegava ali Pegando de primeira Para tentar a finalização Então mesmo O Brasil pode Dar um pouco mais de brilho Para esses minutos finais Só querer Logo as costas com a bola Abra a bola mais à esquerda Para o Alexandro Segura a bola ali Vai tentando Em profundidade ali Chegou a marcação japonesa O que você falou? Eu acho que qualquer jogador Que está procurando uma posição Na seleção brasileira Perto da Copa do Mundo Teve a oportunidade Que o Tyson teve Pegou a bola sozinho No meio Quase que da área ali De frente para a área Quase que no meio do campo No meio Da divisa do campo Com chance de chutar direto Para o gol Ele abriu na direita Para o Danilo Eu acho que Eu não entendi O porquê que o Tyson Não arriscou Se ele faz um golaço ali Se ele faz alguma coisa Que possa se destacar A hora é essa Não tem muita oportunidade Daqui para frente É porque ele foi correr De marcha lenta No que ele foi Se posicionar O zagueiro Japonei Já estava chegando em cima dele Então ele acabou rolando para o Danilo Também não estava correndo Com muita vontade E lá vem a equipe japonesa Chega dentro da área Cruzamento no meio Passou Furou Quase o Japão O Japão teve uma bela oportunidade Pegou a bola na ponta direita Jogou para o meio da área Cruzamento rasteiro Furou ali o atacante japonês Ia pegar de frente Pugou para o caso A bola passa direta A bola continua Com o pé do time japonês Vai tocando a bola de pé em pé Ali tentou fazer uma triangulação Opa Empurrou ali Marcou Falta em cima do lateral brasileiro Falta favorecendo a seleção brasileira Falta em cima do Danilo Se o Brasil não quer jogar O Japão quer Já chegou de novo ali Olha aqui Falta qualidade Cadê o pé esquerdo O jogador só tem dois pés direitos ali Porque a bola chegou linda Para ele chutar com o pé esquerdo Ele foi com o pé direito E furou a bola Acabou passando direto Você vê que o trabalho técnico é bom Quando o time consegue Chegar no toque de bola É isso que eu falo Falta qualidade Mas mesmo sem ter aquele tempo de treino Então o Japão está muito bem montado Pelo nosso querido Biru Jus Cássio cobre o tiro de meta A bola vai para frente Diego Souza Vai disputar Acaba não conseguindo A bola fica com a representação japonesa Sai jogando ali Falta Já marcou Já cobrou rapidamente A falta Tem pressa o Japão 49 e 23 Quase 50 Quase acabando Os acréscimos Do árbitro Aqui na França O Japão vai tocando a bola De pé em pé Tenta fazer novamente Uma triangulação Novamente foi interceptado Pela equipe brasileira Agora Casemiro Tentou jogar ali na direita Com o Tyson O Tyson errou Saiu errado de novo o Brasil Novamente o Japão Conseguiu recuperar a bola Que já perdeu ali E ficou com o Douglas Costa Opa Dribu na vaca Jogou de um lado Pegou do outro Abriu na direita para Tyson Tyson domina Já olhou para a área Tem Douglas Costa perto dele Ele puxou Vai levar para o meio A bola enfrentando a marcação Deixou a bola com o Fernandinho Fernandinho domina Chegador em cima dele Ele abre na direita para Douglas Costa Segurou Entrou na área Puxou para a esquerda Bateu Explode na zaga japonesa Quando aponta o centro do campo Termina o jogo O árbitro francês Aqui em Lille O Brasil com Neymar Marcelo e Gabriel Jesus O Japão com Maquino 3 a 1 É o resultado final Acabou o Amistoso na França Acabou o Brasil 3 Japão 1 Curiosamente A gente como nos 5 minutos Já cresce Mas foram os melhores 5 minutos Da partida Ainda bem que ele deu Quando os dois times Começaram a correr Eu estou vendo muita gente Aqui nas redes sociais Falando que o Brasil Jogou bem Não jogou bem o Brasil O Brasil jogou para ganhar Ali O Brasil não fez nada Vamos ser sinceros O Brasil não fez nada na partida E ganhou o jogo Sinceramente nem nos 20 minutos Que o Brasil fez os 3 gols O Brasil jogou bem Esse não foi um bom teste Para o Brasil É um bom teste Por quê? Porque é um time Que marca a pressão alta Então o Brasil já sabe Quando tiver pressão alta Tem que rodar um pouco mais a bola O Alisson precisa melhorar o passe O time vai pressionar Na saída de bola O Alisson tentou fazer Um lançamento Ali uma inversão Não deu certo Então treina esse tiro de meta Pegando na ponta Ali a passagem de avião Seja do Neymar Ou do Felipe Coutinho Que for jogar Chegue também ali O Gabriel Jesus Para ajeitar o passe Então foi bom Pelo primeiro tempo Que o Japão fez De pressionar Quando o Japão Subiu a marcação Foi bom para o Brasil Que aí o Brasil Conseguiu rodar a bola Foi isso Ponto Dos testes feitos Pelo técnico Tite O que você achou Rodrigo? Esses jogadores estão tendo Talvez a primeira E talvez a única oportunidade Acho que conseguiram Marcar uma presença Conseguiram Dar uma duvidazinha ali Um pontinho a mais No caderno do Tite Para a Copa Você acha que não aproveitaram nada? O Brasil jogou com muito sono E não aconteceu nada? Defensivamente O Brasil não foi muito exigido Então A gente também não pode Nem criticar o Jamerson Porque ele acabou falhando Eu não vejo nem como falha dele Porque Ele estava posicionado Ali na linha da pequena área Como normalmente acontece E o jogador Ele chegou de trás Subiu e cabeceou Talvez Se ele estivesse marcando Individualmente A gente poderia até falar Pô, deixou o cara subir Nas suas costas Tranquilamente Mas por isso que eu também Não vejo muita falha do Jamerson Aí a questão do Tite Ver se realmente era isso Era ele que tinha que sair Para pegar esse atleta Que estava ali posicionado Então defensivamente A gente não pode falar muito Você citou muito bem Teve um pouco do sono do time inteiro Acaba também Todo mundo Já meio que Não estava com muita vontade De jogar Também deixar a culpa Só em cima dele Acho que pode até ser Um pouco injusto Da nossa parte Sim E até também do Cássio Dá para falar O Cássio poderia ter chegado Antes na bola Ele é goleiro lento Então já sabe Quem acompanha futebol brasileiro Sabe que ele é lento Principalmente nessas saídas de bola Então não dá para criticá-lo O que dá para falar É O grande ponto positivo É o Fernandinho Esse para mim Foi o nome do jogo Porque ele soube Chegar no momento certo Se o time tivesse entrosado Ele ia sair na cara do gol Algumas vezes Ele também poderia deixar Alguns companheiros Na cara do gol Ele teve duas oportunidades Para fazer o lançamento Ele acabou tocando de lado Mas ele soube De tal ritmo E eu acho que isso é importante Eu falo tanto do Arthur Que o Arthur Esse volante Que está pedindo passagem Não precisa O Fernandinho Demonstrou mais qualidade Até que o Arthur Na partida de hoje O Danilo elogiou bem Pela falta de concorrência Aquela assistência vai valer Porque chegou bem no ataque Do lado esquerdo O Alexandro Acabou entrando no segundo tempo Sinceramente Tem gente que não gosta Do Felipe Luiz Eu não sou dessas pessoas Eu acho que ele é O melhor reserva do Marcelo O problema do Felipe Luiz Ter surgido na mesma época Do Marcelo Para mim lateral esquerda Não está em discussão Nem o Guilherme Arana Eu colocaria Que o pessoal fala Não, tem que colocar Não, está muito cedo ainda para ele No meio de campo O Casemiro também Aquela O time Mais ou menos Ele também não fez nada demais Os volantes brasileiros De volante o Brasil está bem Porque o Brasil tem Paulinho O Fernandinho O Casemiro Tem que pensar com a cabeça do Tite Paulinho não é mais volante É Paulinho é meio campista É, mas Ele é meio campista Mas não tem como Porque se estiver jogando O Felipe Coutinho Neymar Gabriel Jesus O Renato Augusto Dá para todo mundo ser atacante Então, pela cabeça do Tite O volante É aquele 1 O Casemiro O Casemiro E o Fernandinho Que estava fazendo a função dele Então talvez abra mais uma vaga Não sei para quem Porque também a gente não tem Com o volante se destacando muito No futebol brasileiro Até no futebol internacional Para ocupar essa vaga Então o Fernandinho Ele cobriria essas duas baixas Do Brasil O Juliano Para mim Que poderia também ter pegado Esse exemplo do Fernandinho Ter se doado um pouco mais Até em alguns momentos A gente viu o Fernandinho voltando O Juliano Atuando como se fosse Uma linha de três A gente sabe A gente não sabe O que o Tite pediu para ele A gente também não pode Crucificar muito o atleta Mas ele não teve Uma boa atuação Essa foi a minha opinião O Neymar Como é que eu sempre falo O Neymar Quando ele quiser fazer o simples Ele vai poder ser o melhor do mundo Enquanto ele não Quiser fazer gol bonito Passe firula Ele vai continuar sendo o Neymar Não vai mudar muita coisa Está faltando o William O William é esse cara É esse armador Eu até gostaria de ver o William Também atuando mais centralizado Ele não tem esse poder de marcação Mas ele tem essa visão de jogo De atuar ali pelo meio De tentar aditar o ritmo Como ele fez no final da Era Dunga Que ele foi o grande nome Do Brasil Quando estava com o Dunga Antes do Tite chegar E o Gabriel Jesus Vai deitar É aquilo Vai deitar o Gabriel Jesus Tem tantos jogadores de qualidade O Brasil jogando certinho Ele vai deitar Vai fazer um monte de gol Ele aparece fazendo muitos gols fáceis Mas na verdade é o posicionamento dele É o posicionamento dele Porque várias vezes a gente vê Que ele só chega e empurra Mas ele está ali Para empurrar Ele está ali na hora que Onde a bola vai ir Ele está fazendo bem a leitura Do lance Do que está acontecendo Ele se posiciona bem E é rápido Tem habilidoso Acho que indiscutível O centroavote da seleção brasileira Carimbadíssimo E como você falou A seleção continua jogando Dito que joga Ele vai fazer muitos gols Vai marcar a história Na seleção brasileira É o Gabriel não tem o que discutir Acho que finalmente a gente encontrou nove Até reclamam bastante Que o Brasil não forma mais centroavantes Não formou um centroavante Foi ser formado lá na Inglaterra Essa função ali de mais nove Mas graças a Deus O Brasil agora tem um Um cara para empurrar A bola para o fundo Das redes E não tem É isso Jogo prazer O Brasil fez o necessário Ganhou do Japão Agora vamos esperar Próxima terça-feira Jogo com a Inglaterra É um jogo mais difícil Até em Wembley O jogo Acabei não confirmando Essa informação Então é um jogo A Inglaterra vai estar Sendo seu principal jogador Que é o Harry Kane Que é a grande sensação Nessa chegada Final de Copa do Mundo Vai mas Pelo menos Vai estar a torcida Aquele ambiente de grande jogo Em Wembley Realmente o jogo Vai estar Acho que o Dele Alli Também pelo que o Tom falou ontem Acho que não vai jogar Que são os dois principais atletas Então a nova geração inglesa Não vai sair presente Mas mesmo assim Não deixa de ser um grande Teste para essa seleção brasileira E principalmente aquilo Que todo mundo vinha falando O Tite poder pegar Algumas escolas diferentes Sair um pouco da América do Sul Que lógico Era eliminatória Era o que tinha que fazer O Brasil fez muito bem Passou muito bem por todo mundo Teve aquele amistoso lá com a Argentina Que não valia muita coisa Valia muita coisa para a Argentina Para o Brasil nem tanto Mas agora pegou Já pegou uma escola asiática E provavelmente o melhor time Que tem lá O Japão está sempre Se destacando muito no seu continente Agora vai pegar a Inglaterra Também sempre uma equipe muito forte E tem que marcar amistosos Que nem esse mesmo Para testar Pegar escolas diferentes Pegar marcações diferentes Estilo de jogo diferente Testar os jogadores Para também saber como é que joga Apesar de muitos deles Estarem jogando na Europa Joga em clubes separados Joga cada um Com esquema tático diferente Cada um com uma marcação diferente Eles tem que jogar juntos Contra escolas diferentes E ter situações ali Para eles saberem como é que vão se virar Quando chegar na Copa do Mundo Que é a hora do vamos ver Que é a hora que todo mundo quer mesmo O Brasil não pode ser surpreendido Ele tem mais é que surpreender todo mundo Porque até no começo do século O Brasil fazia muito amistoso com a Sanil Então era Brasil, Emirados Árabes Brasil e combinado Sei lá De região da Suíça Aí era goleada de 10 a 0 8 a 0 Luxemburgo Aí quando chegava na Copa do Mundo Pô, o Brasil vai atropelar todo mundo Não é assim Eu estou gostando Porque o Brasil agora está fazendo Jogos contra grandes seleções Enfrentar a Inglaterra Enfrentou a Argentina Perdeu, mas foi bom Tanto que o Fagner acabou sofrendo bastante Porque ele jogou com o Di Maria Não voltou mais para a seleção Então o Tite já viu Como que o atleta pode render Numa grande partida Vai enfrentar a Alemanha Na Alemanha Na próxima Mas o que a gente também não pode Achar é aquilo Pô, está jogando bem os amistosos Amistosos são amistosos O que é bom para o Brasil É que o Brasil jogou muito bem as eliminatórias O Brasil jogou muito bem os grandes jogos Contra a Argentina O Messi não tocou na bola Mérito do quem? Do esquema do Tite Que não deixou ele chegar perto da bola Qual que é o jogo mais difícil? É contra o Uruguai? O Brasil atropelou o Uruguai Então é um Brasil que agrada Quem está assistindo Pegou o Chile com muita vontade O Chile dependia daquele jogo Tanto que acabou ficando de fora Pegou o Chile Que era campeão da Copa América Estava com uma seleção Tudo bem Não estava indo tão bem as pernas Mas estava com grandes chances Era um das que mais tinha chance De classificar para a Copa do Mundo Atropelou Passou por cima Passou fácil O jogador do Chile Perderam a cabeça Durante o jogo Bateram bastante Jogou muito bem Jogou com seriedade Eu acho que hoje Talvez até por ser um amistoso Não sei Mas o Tite não gosta muito disso Distuou um pouco Do que o Brasil vinha fazendo O Brasil hoje não jogou Com essa seriedade toda Não jogou com esse empenho todo Essa vontade de fazer mais Talvez pela facilidade também Que encontrou até os 20 minutos Talvez se o jogo tivesse sido Mais difícil no começo O Brasil ia jogar com mais vontade Mas foi lá 3 vezes Teve 2 pênaltis Depois fez o gol lá de fora Da área do Marcelo Fez o outro gol fácil Estava muito fácil Então eu acho que os próprios jogadores Talvez até inconscientemente Tiraram um pouco o pé Coisa que a gente não vê acontecendo Muito aqui com o Tite Desde que ele assumiu a seleção Ele cobra muito isso Ele quer seriedade Ele quer todo mundo disputando Todas as bolas Todos os lances Até o final Ele fala que está Tudo aberto Que todo mundo pode Ter uma chance ainda Eu acho que esse foi um jogo Realmente que distoou um pouco E eu acredito realmente nisso Acho que foi a facilidade Que o Brasil encontrou Surpreendente Com certeza não esperava Esses gols Na verdade o Brasil não esperava Nenhum primeiro pênalti Porque continuou o jogo A bola tinha rolado Ninguém reclamou tanto assim Aí o árbitro parou Marcou o primeiro pênalti Lá usando essa novidade Do árbitro de vídeo E aí quando o Brasil falou Ah, está fácil Então vamos embora E tirou muito o pé Acabou ficando um jogo muito morno Um jogo muito chato No segundo tempo O Japão também Não ofereceu lá Grande perigo Teve De chance mesmo Teve essa cabeçada Que saiu o gol E um outro lance Que o jogador Foi com o pé direito Quando tinha que ter Ele com o pé esquerdo Ali que ia chegar Cortando um cruzamento De frente ali Para o casco Se ele consegue acertar Ia ser muito difícil Do goleiro Conseguir fazer a defesa Também não ofereceu perigo Como não ofereceu perigo O Brasil foi trocando bastante A bola de pé em pé Como você falou Ali a Laga Ordiola Passando de um pé para o outro Usando bastante O Thiago Silva E o Gemerson E os dois laterais Ora Era o Marcelo Ora o Danilo Depois o Alexandre Ali foi gastando tempo Deixando o jogo passar Aproveitando essa vitória De 3x1 Contra uma equipe Que merece seu respeito Apesar de ser uma freguisa Da seleção brasileira Mas muitos são Mas que merece um respeito E ofereceu esse perigo todo Que muita gente esperava Eu esperava um jogo mais difícil Esperava a vitória do Brasil Achava que o Brasil ia ganhar Mas achava que ia ser Uma vitória mais difícil E um jogo até um pouco mais Emocionante do que foi A gente poderia ficar Escutindo a tarde inteira Aqui a seleção brasileira Mas o pessoal já está me cobrando Vai logo aí Porque a gente está esperando aqui Então eu só tenho que Agradecer a sua presença Ricardo de novo Daqui a pouco a gente Solta um dos seus gols Lá na internet Até o pessoal Ir se acostumando um pouco mais Com as novas vozes Aqui da Going Rock Web Rádio E nos vemos amanhã É o Corinthians Brigando de novo Brigando não Perto de conquistar O título brasileiro E o Ricardo vai narrar Só que eu já aviso Hoje é o Ricardo Quarta-feira sou eu Por quê? Por quê? Por quê? Muito obrigado Rodrigo Muito obrigado aos ouvintes Da Go e Rock Mais uma bela transmissão Vocês aqui com a gente A gente podendo levar Para vocês aqui Um amistoso A seleção brasileira Um grande jogo Quarta-feira tem mais Aliás o Ricardo não sabe Mas ele está escalado Brasil e Inglaterra Acho que ele nem viu a escala Na verdade eu vi outro E aí tem o Corinthians Agora no fim de semana Eu estou muito feliz De fazer parte aqui Dessa equipe Da Go e Rock E logo mais Estamos juntos novamente Da minha parte Tchau Obrigado Rock nacional aí Não A próxima vez eu coloco Vamos com o Green Day Alguma preferência? Vamos ver Só não coloca A Dizels of Suburbia Porque são oito minutos De música Aí você quebra as pernas Aqui É o Green Day Pode pôr Qualquer uma da sua escolha Eu gosto muito Da gritaria aí Ah é que tem Tem muita escolha Aqui no Green Day Você fica pensando Põe o Xii 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 Cortinha Quase que eu cantei Quase que eu cantei Melhor ainda Põe Rock Atitude no seu ouvido